Olha, vocês vão falar que eu sou metido pra caramba, mas eu sou mesmo. Então eu vou começar assim. Alô! Isso é um momento muito especial aqui no Corredor 5. Porque eu tô tendo o privilégio de fazer o que uma fila interminável de gente quer. E eu não dei nem opção pro Clemente pra dizer não pra mim. Eu fui direto na veia. Eu fiz ele prometer pra mim que ele ia deixar sentado desse lado da mesa pra poder entrevistar ele. Clemente, muito obrigado por estar aqui no Corredor 5 e dar essa oportunidade pra mim e pra um bando de gente que tá querendo saber de você, né? Porque você tá fazendo um trabalho brilhante, extraordinário. Você tá dando uma contribuição inestimável pra quem tá do lado de cá. Eu faço isso há mais tempo do que tu existe. E você não tem noção de como eu tenho aprendido. E tanta coisa que eu vi, que descobri. E de outras pessoas também que tão me falando a mesma coisa. A importância que tá tendo essa tua dedicação e esse teu esforço pra chegar aonde você tá chegando com isso. Mas o que é mais extraordinário disso tudo é que você fez isso completamente despreocupado no retorno. Você fez isso porque você se sentiu na obrigação de fazer. Você buscou um caminho e se sentiu na obrigação de fazer. E eu não preciso ser o porta-voz de quanto tá todo mundo grato pelo que você fez. Você sabe o que tá acontecendo. Eu não sou o primeiro a estar falando isso. Teu telefone tá ringing off the hook. E as pessoas estão dizendo o que estão falando. Então, eu, como militante da indústria da música, né? E sempre buscando, fico muito grato pra você poder apresentar e deixar disponível pra mim informações tão valiosas que a gente antes não tinha de onde vir. E quando vinha, na maior parte, era mentirosa. Ou seja, essa assinatura que você tem, na verdade, do teu podcast, dessa maneira tão direta com que você recebe as personalidades que você tá recebendo aqui, extremamente valiosa, mas por muito tempo. Não é só por agora, não. Sei lá, daqui a quantos anos, daqui na frente, vai ter um outro formato qualquer, mas você não tenha... Isso é meio que um aerogrifo tecnológico. Alguém, algum dia, vai lá. Escuta aqui esse maluco aqui apresentando e falando. Então, primeiro de todo, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Então, o seguinte... Ai, meu Deus. Tu não vai rodar a porra da ampulheta, não? Vamos rodar a ampulheta. Boa ideia. Tá rodada a ampulheta. E se você não falar no microfone, o Renatinho vai te matar. O Renatinho tá aqui perto agora, a gente não vai ter esse problema. E o seguinte, eu vou rodar e desrodar, porque tem assunto, né? Pra gente conversar. E eu não poderia ter a ousadia de querer ser um porta-voz sozinho dessa parada toda, né? Então, eu tive que pedir ajuda a alguns universitários pra me ajudar a conduzir isso aqui com você. Vingança, né? É. É a sua vingança. Só que eu vou tripudiar. Tô te avisando logo. Tô te avisando logo. Prepara o coração desordil, porque vem bomba. Boas, né? É tudo uma demonstração de amor muito grande. Eu tinha que fazer uma pergunta pra você, que é o tradicional do teu podcast, né? Mas eu não vou fazer. Eu tenho uma outra pessoa que vai fazer. Tá bom. Então, peraí. Acorda. Cadê? Vamos ver. Tá aqui. Bom dia, Mugaço. Que ótima oportunidade de se fazer uma pergunta. Aquele que melhor entrevista fez comigo nesses 50 anos de atividade. O competente produtor, grande artista, grande entrevistador, com um trabalho fenomenal na área do Corredor 5, com as pessoas mais importantes do show business. Clemente Magalhães. Como é que a música entrou em sua vida? Poladian, Poladian. Pô, Muga, esse cara... Cheguei lá, a gente nunca tinha sido apresentado. Foi naquele momento. E eu lembro muito, né, cara? Aliás, se ele me perguntar como que a música entra na minha vida, eu acho que assistindo os shows da Blitz, né? Que bom! Acho que a primeira lembrança de criança... Acho que a Rita Lee permeava a casa de todo mundo da minha vida naquele instante, né? Assim com Bethânia e Caetano. Mas a Blitz foi uma explosão, né? Acho que foi uma mudança mesmo no país. Sem sombra de dúvida, né? Eu não tenho lembrança do de antes, mas a Blitz foi aquilo que... E aí logo depois, como a Blitz foi breve, veio o RPM. Aí o RPM é a primeira lembrança que eu tenho de Poladian. É, de cara... Do anjinho, de falar... Cara, sempre que tem aquele caminhão, o negócio é legal. Mas já era uma coisa... Você já sabia que era Poladian ou você só foi prestar atenção depois? Cara, eu era meio um cara interessado de comprar showbiz. Você viu que a minha recepção aqui é cheia das revistas, né? Então eu sempre fui interessado em ficha técnica. Sempre foi um amor que eu tive pela história. Que maravilha. E aí eu tinha amigos muito... Na verdade, minha mãe me tirou da escola que eu mais amava, que era a Escola Parque, que você conhece. Que é onde meu filho vai estudar, minha enteada estuda. Que só tinha artistas, né? E eu fui pra um colégio muito rígido, pequenininho. E eu acabei me encontrando com meia dúzia de pessoas. Que é o filho do Gonzaguinha, que era o Daniel Gonzaga. Ou o Cláudio Lins. O João, que na época não trabalhava com música ainda. E o Lúcio Mauro Filho, que já era um artista nato, né? E a gente fazia tudo que era coisa diferente no colégio. A gente queria se expressar, a gente fazia jornal, peça de teatro. E eles montam a primeira banda, assim. Numa vontade, o Daniel ganhou um piano do Gonzaguinha, pequenininho. E começou a compor, uma ousadia absurda. A gente começou a escrever letra e ter banda. Então ela entra nesse momento querendo ser um pouco o Cazuza. Querendo ser um pouco o Paulo Ricardo. Querendo ser um pouco o Ivano Mesquita. Aquela geração mexeu muito com a gente, né? Com certeza. Eu era criança, a gente era impactado. Sempre que vem pessoas da tua geração aqui e falam. Pô, quando chegou o Sgt. Peppers na loja. Vocês viveram essa época. Eu vivi a época do Novo da Legião. O Novo do Engenheiros. O Novo do Titãs. O Novo do... Eu acho que a música se estabelece aí. E nesse momento meu pai se muda pra uma casa na Barra. E aí tinha um quarto lá que ele deixou a gente tocar. Que maravilha. E juntava, a gente passava o final de semana inteiro, né? 14, 15 anos tocando, 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 compondo. E aí logo depois, um pouco bebendo, ele tinha uma bebida que tinha uma pera dentro. Ah, eu sei. Sei qual é. Que era um negócio forte, né? Poar. Poar. E a gente ficava bêbado. Ele viajava no final de semana. Foi neguinho, abria a derra. Maravilha, né? Mas eu acho que foi essa geração dos anos 80 mesmo. Mas curioso, você vê só que importante essa informação, né? Porque você tá falando da Blitz e obviamente que pra cada pessoa e pra cada época as pessoas recebem influência de uma forma diferente, né? Mas a força artística que a Blitz tinha, né? A Blitz não era um acaso do rádio, né? Não foi um acaso, um single, uma musiquinha que tocou ou porque entrou numa abertura de novela. Nada disso. A Blitz tinha um conceito musical muito bem, estrategicamente feito. E quando eu falo estrategicamente, eu não acho nem que foi alguém que chegou e pensou vamos colocar essas pedras desse jeito. Eram pessoas geniais, né? Pessoas geniais que juntaram, tiveram uma boa ideia e desenvolveram, né? E ao longo dos anos, né? Eu fui conhecer o Stein, o gringo eu não conheço ainda, mas sei quem ele é, acompanho a obra dele. Eram pessoas incríveis no mesmo espaço de tempo fazendo alguma coisa, juntos, né? Certo. Imagina, Luiz Stein, Gruncardia juntos, pensando na estética de um show, né? Que maravilha. Pessoas da tua geração me dizem que foi uma mudança de mood no país, né? Quando você não soube nada. Foi, sem sombra de mood. E eu não vi antes, eu só vivi minha vida, pô, eu nasci em 73, Blitz, aí 80, 81. Eu só lembro dessa vibe, entendeu? Lógico. Eu não vivi o que era antes. É, foi a tua pedra fundamental musical, né? Exatamente, foi Blitz. Mas escuta que nesse quarto aí que todo mundo tocava lá, deve ter musicalmente nascido alguma coisa, né? Como é que foi isso aí? Cara, a gente fez um monte de música. Sei. Porque o Daniel era proativo. Aliás, o Daniel Gonzaga, pra mim, é um cara que merecia ter um destaque maior. Porque ele é um gêniozinho, assim. Tocava tudo de ouvido e compunha. E a gente era muito audacioso. Então a gente fazia, sabe, nosso show era autoral, a gente fazia no play da casa dos amigos. Era meio isso, chamava Limite da Razão. Olha só, que maneiro. Era o Lúcio Mauro Filho, Daniel Gonzaga, o meu melhor amigo, que é o Diego, que hoje é um procurador, eu acho, lá em Porto Alegre. E a gente só queria ter uma banda, uma banda, ter uma banda, ter uma banda, ter uma banda. Eu acho que era o sonho da nossa geração, né? Era, não, da minha também, né? Quer dizer, não era só... Hoje tem outras possibilidades, mas eu acho que hoje ter uma banda talvez seja querer ser um influenciador, ser um gamer. Quem queria fazer alguma coisa fora do comum, queria ter uma banda, né? É, e outra coisa, eu acho que também era um impulso artístico quase que incontrolável, né? Porque eu não acho que hoje em dia você tenha de forma predominante esse impulso acontecendo mais, porque é tão diverso o que está acontecendo, né? Fica até difícil as pessoas elegerem. Por exemplo, se a gente tivesse que criar uma analogia e querer apresentar um movimento, vamos falar da Blitz, isso que a gente está discutindo, equivalente hoje em dia, você tem que pensar muito, né? Porque o formato mudou bastante, né? Hoje em dia é muito disperso. Já começa com essa, na minha opinião, nesse aspecto equívoco de que o mercado é um mercado de single, não é mercado de álbum. Eu acho que não é mercado de álbum, é mercado de conceito. É todo um pacote que tem que estar estruturado. Porque, por exemplo, a banda que mais diretamente me influenciou foi Led Zeppelin. A primeira vez que eu peguei um disco Led Zeppelin, eu escutei, eu falei, opa, eu quero viver disso. Não sei o quê, mas alguma coisa. Ou seja, e eu não acho, hoje em dia está um pouco disperso o formato, né? De alguém só escutar alguma coisa e falar, é isso que eu quero da minha vida, né? Exato. E, assim, é muito mais voltado pelo aspecto cosmético do que pelo aspecto conteúdo artístico mesmo, né? Ficaria até difícil você sentar aqui com um pedaço de papel e você enumerar dez movimentos artísticos, hoje em dia... Que tem um grande expoente como uma Blitz, né? Como tem uma Blitz e como tantos outros, né? Eu só estou enfocando na Blitz porque foi a tua pedra fundamental. É, e eu lendo as biografias e perguntando para as pessoas, assim, é óbvio que quando eu pergunto para o Polar Dian sobre como foi o RPM, ele tem um lado prático de uma coisa que ele olhou e viu uma oportunidade. Eu vivi aquilo como uma coisa mágica que influenciou a minha forma de vestir, né? Como o álbum do... aquele George Michael, o Faith, né? São álbuns que mudaram cultura e cônicos, né? Mas para quem viveu criança é muito mais mágico do que quem viveu fazendo disco, empreendendo, empresário, né? Mas todos falam a mesma coisa, que da Blitz para frente muda a história do país e depois Rock in Rio para frente, né? É. E eu também acho que tem a ver a anuência direta de outros aspectos do business também. Você falou o Polar Dian com o RPM, né? O Polar Dian viu, né? E falou, de que forma que eu posso interferir para isso aqui se transformar num negócio muito maior do que simplesmente uma banda tocando num clube, né? E aí traz o Ney, né? É. E aí ele começa a botar a cabeça para funcionar e buscar. E eu tenho certeza que ele não foi o único que fez isso, né? A sorte que os planetas dele se alinharam direito e tudo foi bem. Teve muita gente que tentou e que não conseguiu. Eu mesmo fui testemunha de alguns movimentos e que não tiveram. a mesma propagação que teve. Por vários motivos, né? Ou por falta de recurso, que normalmente era o problema, né? Ou por falta de talento do lado estratégico, né? Nem sempre você sabe, né? E outra coisa, às vezes, você tem tudo isso e não tem a sorte, né? De repente virar uma abertura de novela. Acho que a sorte é fundamental. Predominante em alguns casos, né? Eu tenho essa teoria e estava discutindo agora com o artista antes de vir para cá que eu vou fazer, que a gente tem 50% de controle e 50% de sorte. Exatamente, para mim, a proporção é essa. Você tem que tomar muito cuidado com o controle e a gente vai falar mais na frente a respeito disso por causa da sua estratégia de marketing, de branding, que é uma coisa que você está fazendo brilhantemente, mas vamos deixar mais lá para frente. Mas se você deixar 1% do controle sem atenção, a balança de fiel já pesa mais para a sorte. Você depende muito mais da sorte. Isso não pode acontecer, né? Porque já é cruel. A relação relativa já é cruel, né? 50% de um lado e não importa quanto você desempenha, 50% do outro. Você acha que sorte tem a ver com o destino também? Não, não acho não, tenho certeza absoluta, né? Porque eu acredito nisso, né? Até numa... Bom, isso aqui é mais outros quatro podcasts que a gente vai ter que fazer. Mas sem sombra de dúvida, eu acho que tem os dois lados, né? E eu acho que você está predestinado a ter uma trajetória e você tem que estar muito... Cada um de nós tem que estar muito atento a isso, né? E entender que o que é teu é teu, né? E cuida bem disso sem ter pretensão de extrapolar o teu horizonte porque só atrapalha, né? Trate com carinho aquilo que você está ali na frente para fazer da melhor maneira possível, né? Porque do momento que você começa a achar que aquilo ali é pequeno demais, você começa a desmerecer o benefício de estar ali de cara, né? Aí você entra num aspecto kármico, mas... Vamos voltar para a música, porque isso aqui dá pano para a manga. Legal. Mas acho que a música está ligada um pouco a tudo isso. Porque a música é uma coisa subjetiva, né? Abstrata. Completamente. A inspiração vem do ar, né? Exatamente. É intangível, né? Uma boa melodia não tem regra, não tem aonde você aprenda a fazer isso. Você pode ter uma noção acadêmica. Olha, eu estou lendo um livro extraordinário que eu recomendo muito, que são os 12 Saps, do Quincy, que ele acabou de lançar. E ele foi aluno da Boulanger, que é o maior professor de piano que teve na história, de música, né? E ela falou uma frase extraordinária, que falou assim, Olha, o seguinte, até Deus criar a décima terceira nota, eu quero que você saiba tudo dessas doze aqui. Depois que você souber tudo dessas nozes, a gente presta atenção se é uma décima terceira. Brilhante, né? Sim. Isso é brilhante, né? É uma... É um patamar... E ele foi um aluno brilhante? Foi um aluno brilhante. Extraordinário, inclusive, é um... Para quem gosta de música e para quem vive de música, eu considero... As duas biografias dele... Essa não é uma biografia, é só meio que um papo dele, falando dos doze pontos indispensáveis para quem vive de música. Mas a biografia dele é extraordinária. Eu conheci que com quatorze anos era o segundo trompete da banda do Lyna Hampton. Clemente, quatorze anos de idade. E aí com quinze ele passou a ser a primeira chair, a primeira trompete da banda da Billie Holiday, que era a banda mais importante que tinha. Ou seja, você tem o aspecto da sorte, mas o teu talento, o teu desempenho é fundamental. Porque é onde as pessoas apalpam, o teu talento, as pessoas virem e você sentar mais aí. E você tem que mandar bem, né? A gente sabe historicamente que as mentiras artísticas não duram muito tempo. Em nenhum aspecto. Nem com toda a tecnologia do mundo. Nem com todo o dinheiro investido. Nem com todo o dinheiro investido, não tem como. Você fica um tempo ali na bolha, né? Mas chega uma hora que... Cara, ontem vieram os meninos do Mundo Bita, né? Que é um fenômeno, né? Cara, é incrível como eles fizeram aquilo. O modelo de negócio era fazer um app. De repente eles fizeram uma coisa muito maior e muito mais linda, né? E muitas das vezes você não consegue... Exatamente. Mas você vê que eles todos eram pais e estavam afim de fazer alguma coisa linda pra que os filhos pudessem ter oportunidade de escutar alguma coisa parecida com o que a minha geração teve. Que a nossa vida musical de criança foi maravilhosa, né? A minha era maravilhosa, pô... Arca de Noé, aqueles negócios tipo Balão Mágico. Você vê Balão Mágico só com compositor. Cachocudo fazendo música pra criança, né? Só tinha Major League Player mesmo, né? Pô, fazendo música pra gente escutar e poesia pensada pra gente escutar. E teve um breu entre Mundo Bita e essa geração, né? Tem um gap ali onde criança não tava mais... Tava escutando Kelly Key em algum ponto, né? Sem desmerecer a Kelly, mas aquilo não era música pra criança, né? E a gente teve uma infância muito rica. Eu tive discos de criança muito bem cuidados e muito bem feitos, né? É, e eu acho que também é onde, estendendo mais os nossos tentáculos aqui, musicais, né? Que a gente tem muito mais mídia de quem tá chegando agora, né? Eu já fiz mais de 400 discos. Então eu posso... Algumas coisas eu posso falar. 400, cara. É. Alguma coisa eu acho que eu aprendi. Ainda tenho muito a buscar, mas alguma coisa eu aprendi. Mas eu sempre comento com os meus amigos que são dirigentes e pessoas que têm poder de decisão dentro do mercado de música, que eles têm um comprometimento cultural muito sério. Porque eu... Eu cresci ouvindo Jobim, ouvindo Paul McCartney, John Lennon e Edu Lobo e Vinícius e Elis Regina e Ivan Lins aí pra fora, né? Eu fico um pouco preocupado que as gerações novas cada vez estão tendo mais dificuldade pra escutar essas referências fundamentais, né? Da mesma forma com que, não foi o meu caso, mas que o Jobim e que esses todos que eu mencionei escutaram Beethoven, Mahler, Mahler, Dvorak e tiveram Stravinsky, que foram alimentando o inconsciente musical, né? Porque isso é uma coisa que é fundamental, né? Você tem que ter referências boas. Já tá a história. Você só sabe que aquele peixe ali tá bom porque você provou outros, né? E você tá aprendendo, né? O teu pálato tá sendo desenvolvido. É, você transpira o que você se alimenta. Exato. E você vai aprendendo com referências, né? Que vão te chegando. Esse é um ponto importante mesmo. É muito importante, né? Esse comprometimento cultural, essa assinatura que você tem que deixar pra um legado, né? O disco, o projeto do Ivan Lins que eu fiz pra IMAI, que o Marcos Maynard me pediu, eu me lembro que, só pra ilustrar assim, ele, quando eu tava discutindo com ele, eu falei, Marcos, qual o budget que eu tenho? Ele falou, Mug, só quero que você saiba o seguinte, eu sei que eu vou perder dinheiro qualquer seis budget, mas eu tenho um comprometimento, eu tenho que botar pra fora um produto como esse, né? Porque eu acabei de bombar com outro artista, que eu não vou falar o nome, que a música não tinha uma relevância tão importante, mas que gerou o budget, o dinheiro pra ele. Então eu tenho que pegar esse dinheiro e agora eu tenho que também buscar um formato, uma coisa que musicalmente, historicamente, dê a importância. E a gente ganha o álbum do ano, dois Grammys, né? E se hoje 70% do catálogo é o que gera a grande parte do faturamento no streaming, são esses álbuns que não davam dinheiro. Exatamente. Olha que loucura, né? Incrível, né? E é cíclico, né? Não tem jeito. Eu acho que, infelizmente, o que contribuiu pra esse, pra essa despreocupação, vamos falar assim, no conteúdo, foi a transição mesmo em 85 do vinil pro digital e que eles conseguiram gerar todo um catálogo novo a partir das coisas que já existiam, né? Quando mudou o suporte físico. Exato. E aí, opa. Aí, outro ícone, né? É. E aí, não ficou preponderante você ter que gerar conteúdos novos de força, né? De qualidade. Felizmente, está começando a esvair, está começando a nascer coisas de artistas novos. Ontem mesmo tinha uma reunião maravilhosa em fazer uma colaboração de artistas antigos com artistas novos, alguns que são artisticamente muito fortes mesmo, né? Enfim. Deixa eu pegar, mas eu me ajudo aqui. A gente, né? Que foi amigo desde a adolescência, no final da década de 80, mas ficou praticamente 30 anos sem se ver. Acabou se reencontrando em 2018 e 2019 e foi um grande prazer a gente ter se reencontrado. Tá? Por vários motivos. Primeiro, pelo papel, posso dizer, essencial que você teve na realização de um sonho meu, que eu nunca imaginei que eu podia realizar, que foi gravar um disco. Mas ainda, por cima, com músicas autorais. Se não fosse a tua participação como produtor, como parceiro e praticamente sócio desse projeto, certamente ele não teria acontecido. Mas, além disso, foi um prazer muito grande eu ver que aquela pessoa que sempre foi um grande amigo, né? Muito generoso, leal, dedicado, mas que era meio, vamos dizer assim, desfocado em termos de evolução intelectual, conhecimento e, por que não até dizer evolução pessoal, que virou uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço, apaixonado pelo que faz, que busca aprender como poucas pessoas que eu vejo hoje, né? Lendo um livro atrás do outro. Quem diria, alguns dos melhores, cara, e mais atuais livros do assunto de marketing, de estratégia empresarial, os melhores livros no Brasil, especialmente fora do Brasil. E fazendo isso com um propósito sensacional, que é ajudar os outros, apoiar esse grupo de profissionais que tem talento de sobra, mas que talvez tenha menos embasamento técnico do que é necessário hoje para construir um caminho profissional diferenciado. Então, fazendo tudo isso com um propósito, sem dúvida nenhuma, muito, muito especial. E ver essa evolução me dá muito orgulho, como amigo, Clemente. Eu estava do seu lado gravando meu disco, quando você colocou na cabeça que ia montar um canal no YouTube, com vídeo para ajudar artistas. E passou alguns anos gravando centenas, talvez até milhares de vídeos, né? Investiu tempo, investiu bastante dinheiro que eu vi, comprando equipamento, né? Montando uma estrutura que tivesse uma... acabasse resultando num material de fato, de qualidade. E, especialmente, muita energia e muita paixão, né? Para fazer esse negócio funcionar. Eu vi aquele início, né? Como todo início é sempre difícil. Não desanimou, parecia que nem ligava para uma audiência inicial que ainda estava começando a engajar. E hoje está aí com um canal verdadeiramente diferenciado, que ajuda a entreter muita gente. Então, Clemente, queria te dizer que, pelo que eu vi nos últimos anos, eu acho que esse é só o começo. Consigo ver que muito mais coisa está por vir. Então, parabéns. Tenho muito orgulho da tua trajetória. Continue nesse caminho que eu tenho certeza que muito mais coisas bacanas virão. Para você e para o canal. É isso aí. Aqui é o Maurício. Amigo, de novo, há praticamente 40, 35 anos. Muito orgulhoso de estar fazendo, acompanhando essa tua trajetória. Como você chegou no Maurício? Um grande beijo aí para você, Clé. Beijão. Ô, Clemente, para responder a tua pergunta, eu tenho que começar com a qualificação. Eu sou imigrante. A imigrante se vira. Você está entendendo? A gente, imigrante, tem que se virar. Tem que correr atrás. Não tem jeito. Não dá para ficar esperando. Tu tem que correr atrás. É isso. A batalha é diária. Interminável. Cara, esse cara, ele me liga um dia. Olha que história foda. Aqui é o Maurício. Eu falei, Maurício. Eu falei, caramba, cara. Lobinho. Eu chamava ele de Lobinho, né? Meu pai até brinca, porque um dia meu pai chegou puto. Expulsou todo mundo da casa. Ele foi dormir no... E hoje ele tem uma gestora grande, assim, é um cara que é referência, assim, de muita gente, que era muito legal, né? E... E ele me ligou porque ele tinha perdido um amigo. Um amigo muito bem sucedido, em todos os parâmetros, familiar, financeiramente, correndo, acho que no lugar de Pernambuco aqui. Teve um infarto, morreu. E aí a mulher dele falou, cara, você tem que realizar teus sonhos, né? Caiu a ficha de... Peraí, o que é que eu não realizei ainda? E ele me procurou porque tinha uma lembrança, acho que a mulher dele falou, aquele teu amigo, não é, produtor? E aí ele tinha uns esboços de melodia. Eu juntei uma galera, a gente fez um disco. E aí fez dois. Mas eu acho que eu vinha de um processo de desilusão um pouco com o mercado da música. A gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre pagamento e etc. E mais que isso, desrespeito mesmo, que passou a existir, assim. E ele me respeitou, cara. No momento que alguém me respeitar... Pô, que maravilha. Era como se a gente vai perdendo a autoestima, né? Na medida que a gente é mal remunerado, na medida que a gente é desrespeitado. E falo, não só eu, mas os músicos, os meus sócios também. E ele, cara, me respeitou. Ele olhou pra mim e falou, cara, o que você acha? Você acha que tá bom? Ele jogou no meu colo, tava saindo de uma depressão de um ano ou dois, assim. E ele pagou meus músicos bem. Ele falou assim, cara, tem que ter comida. Se a galera vai ficar aqui 10 horas, tem que ter comida. O que eles querem comer? Maravilha. Quanto que eles ganham? Eu falei, ganha só isso. Mas peraí, o Dade vai ganhar igual todo mundo? Mas, pô, esse Dade aí não é o cara... Não é o Dade. O Dade traz nascimento, não é o da Legião. O cara do mercado financeiro que entende que peças diferentes não podem ganhar a mesma coisa, né? E, cara, ele mudou, assim... Ele fez eu acreditar em mim de novo, assim. Isso aí, que ótimo, que bom. E um cara de um caráter. Eu lembro do Dade me ligando um dia e falando... Aquele jeitinho dele. Clemente, o Maurício acho que botou mais dinheiro aqui, cara. Tô apavorado. Eu acho que eu... Eu falei, não, cara. Leu o bilhetinho que tem no envelope. Aí tinha o bilhetinho. Ele foi e pagou o dobro. Porque ele achou que foi o dobro de mais legal do que ele poderia imaginar. Ah, que maravilha, né? São ações que não tem, infelizmente, no nosso dia a dia de trabalho. Isso não acontece tanto. Não, não existe. E ali, cara, ele... Eu acho que ele, além de me respeitar e confiar em mim, ele falou isso que ele falou ali, lá atrás. Ele falou, pô, cara, que legal esse teu processo. Vai em frente. Eu, quando eu chegava com uma ideia nova, ele era um cara que falava, olha, é difícil, mas vai em frente. Então, esse cara... Tanto que eu falei que eu queria que o meu filho tivesse dois padrinhos homens, né? E o primeiro foi ele e o outro é o Sketch, que é aquele que eu sempre falo. Que são homens bem-sucedidos, de muito caráter. Assim, que eu acho que eu tive isso em casa, sabe? Mas muito diferentes. Então, se meu filho um dia tiver que procurar os dois... Ele tem boas referências dos dois lados. É, um cara bem-sucedido na área do mundo digital, da inovação. E o Maurício, uma gestora financeira, sabe? São mais tradicional. E a Marcela Rica, que é uma menina maravilhosa, atriz, produtora. E que é gay, e que é casada com uma menina. E que vai falar pra ele outras possibilidades também, sabe? É, e vai de cara já apresentar uma dimensão paralela. Uma outra coisa pra ele olhar e falar, olha, tá tudo bem. Lógico. Aqui é legal, ali é legal. Então, é um espectro. Eu criei uma mini amostragem. Muito bem, que bom. Que bom que você teve essas pessoas à tua volta, né? Pra você poder diversificar as fontes de referência do teu filho, né? Porque... A gente não sabe o tempo que a gente fica no planeta, né? Não, e tem uma outra coisa. Espero que a gente fique até 90 anos, né? Embora ninguém exercite isso, mas pela lei, pelo gótico brasileiro, né? Na ausência dos pais, quem tem que tomar conta são os padrinhos, né? Não sei se você sabe disso, mas oficialmente, pela lei brasileira, se os pais estão ausentes, são os padrinhos que têm que chegar e tomar conta. Normalmente não é, avô, né? Ou um parente próximo, né? Mas que bom que você criou. Porque eu, por exemplo, nem sei quem é meu padrinho. Nem sei quem é. Não sei quem é. Eu tive uma madrinha muito presente, assim. Não sei quem é. Mas já tive um cuidado maior com os padrinhos dos meus filhos, né? Porque eu queria ter certeza. E mesmo assim errei alguns. Desculpa, eu errei uma palavra complicada. Eu acho que eu atribuí uma importância. Porque também tem isso. Você elege o padrinho e você, de repente, está atribuindo uma importância pra alguém que você não sabe se ela quer ter essa importância. Embora te ame, ame teu filho, não é nada. Não, eu recebi a notícia que eu ia ser pai. O Maurício foi a primeira pessoa que soube. Ah, que maravilha. E que me acalmou, né? Porque eu fiquei, é meio, dá uma sensação de uma felicidade e um desespero, né? Lógico, é um geek sério. Não é? É, é um geek sério. E hoje em dia, cada vez que ele me cutuca de manhã e ele olha pra mim, parece que... Ah, é uma maravilha, né? É um negócio inexplicável. Mas uma coisa que o Maurício mencionou e que eu acho que também é uma extensão da primeira pergunta que a gente tem, como é que a música chegou em você, e é uma coisa que eu também sou muito curioso, porque você é a única pessoa que eu conheço e eu conheço muita gente no meio, que se dedicou a esse aspecto do branding, né? Essa entrelinha tão complexa, porque é muito complexo o que tá acontecendo musicalmente, depois de um certo ponto. O backstage, né? Do mercado estratégico todo, mas é muito complexo. Eu não tenho a menor noção ainda do que tá acontecendo. A gente vai fazer um disco junto, eu te mandei um brand book de 15 páginas, né? Não, isso é maravilhoso, né? Eu costumo dizer o seguinte, é coisa do especialista mesmo, né? De tomar cuidado com coisas que a gente não presta atenção. A gente vai no médico, no clínico geral, ele passa uma aspirina, você vai embora pra casa. Tá muito além disso hoje em dia, né? Eu acho que esse papel que você tá desempenhando é fundamental e eu gostaria que você elaborasse aonde é que foi que te deu o clique que você deveria prestar atenção nisso e se dedicar tanto quanto você se dedica em viajar no investimento e buscar publicações e livros que você é um leitor ávido. Então, cara, acontece, eu fui um péssimo aluno, né? E eu até, não sei se vai estar ali, mas a gente discute muito sobre isso, porque eu tenho déficit de atenção, pra mim é muito difícil focar. Então, por exemplo, na minha casa hoje que tem uma família, que sou eu, minha sogra, minha tia, um bebê, minha mulher, uma babá, lá é impossível de eu fazer qualquer coisa prática, porque é um ambiente feliz, mas com muita informação, eu não consigo ler livro, eu não consigo ler nada. Só que o sistema, eu acho, de educação, ele não foi feito pra quem é disperso, pra quem tem dificuldade de memorização, eu esqueço o que eu li ontem, assim, então tem que ler de novo. E você é um ambiente que ele é por obediência, né? É uma disciplina por obediência, então você é quem tem um mínimo de vontade de questionar aquilo. Você é muito, você é punido. E se você não decora, porque, cara, é igual, é igual a nossa facilidade de ganhar peso ou perder peso, é distinta. Né? Se eu comer a mesma coisa que você, a gente vai engordar ou emagrecer diferente. E a minha capacidade de memorização era muito ruim e de despeio, eu tava, o cara tava falando ali, eu não tava nem vendo. Eu só entendi o quanto isso me atrapalhou e o sistema de educação, né? Como que esse sistema chega em casa, né? Se você tem dois irmãos, um é super bom de memória e decora aquilo tudo, ele vai ganhar presente, ele vai numa família com uma situação de classe média, ele vai... E o que não tem aquela capacidade... Vai ganhar esporro. Vai talvez ser punido. Naquela época apanhava, né? Tipo, educações lá pra trás, tipo, apanhava mesmo, né? É. E aí, de repente, quando eu fui estudar inglês, que aí você volta a pergunta, eu tive um momento ali de produzir um monte de discos, assim, em sequência, e eu tinha recentemente um artista que eu tinha botado tudo que eu tinha na parada, também deu uma vacilada, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem, e eu fiquei mal. Eu falei, cara, eu não quero mais isso na minha vida. E aí eu fui, cara, passar um mês em Nova York pra estudar ou dois inglês, que até hoje é uma dificuldade pra mim, então aquilo era um sonho, e fui lá. Na primeira aula, Mug, eu entendi o meu déficit de atenção, porque se eu não ficasse repetindo junto com a professora o que ela tava falando, minha mente ia pra outro lugar. E aí, como você tá estudando uma língua que você não entende ela bem, se você não prestasse atenção, você não entendia mesmo. E como eu queria muito, eu falei, caralho, não posso. Então eu tinha que ficar... Ligado. Assim, a cada segundo ligado. Senão eu não... Aí eu entendi, falei, caramba. E nesse processo ali da Universal, nos dias que a gente foi fazendo ali com o Daniel Silveira naquele momento, eu via que às vezes dava certo, os meus não deram certo. Também era o momento ali, a gente tá falando daquele ano 2012, 2013, o pior momento da indústria, né? Eles tinham muito pouca força, pouco dinheiro em caixa, né? Lógico, é. Mas eu vi como o mundo tinha mudado, mas ninguém sabia o que era o novo, até porque a gente tinha o iTunes, mas não tinha o Spotify ainda. Tinha o YouTube, mas ninguém conseguia entender aquilo direito. E às vezes você falava assim, eu me lembro que eu falava pra Marcinha, né? Eles estão falando uma parada que não faz sentido, mas eu também não sei o que que faz, qual é. E aí você vira aquele cara que tá criticando, mas também não tem uma opção. Porque, né? E aí, nessa viagem pra Nova York, eu decidi que eu ia ficar lá estudando. É a minha virada como ser humano, assim, porque você foi muito jovem pros Estados Unidos, né? Eu nasci numa família com uma situação financeira boa. Na verdade, quando eu nasci, não era boa. Mas o meu pai foi ascendendo socialmente ao longo da minha vida, né? Minha mãe é uma guerreira, ela sempre falou isso pra minha filha, eu só comecei a ganhar dinheiro com quarenta e poucos anos, né? Então eu tinha, assim, essa referência. E ao mesmo tempo, cara, todo esse processo de assisti-los ascendendo, né? Dá pra gente um monte de privilégio mesmo. E eu acho que a gente não passa a vida meio sendo julgado, mesmo quando a gente faz as coisas direito. E eu me lembro muito bem isso. A banda era eu, o filho do Erasmo Carlos, o filho do Ciclano. Essas coisas são complicadas. O carro do Gugu era uma Blazer, que era do Erasmo, né? Mas ele andava, era melhor do que o carro do IR. Então são coisas que as pessoas vão te julgando. E, cara, você vira o cara que nasceu numa família com uma situação boa. Esquece em todo o resto. Então, quando eu tava em Nova York, eu tive a chance de ser visto em branco. Então o cara fala, ah, quem é você? Eu sou o Clemente. Ele me olhava e via uma folha em branco. Não sabia quem eu era, de onde eu vim. Que recurso que você tinha? Em Nova York ninguém é ninguém mesmo. Então você é só mais um, né? E ali você ia ali, e aí você ia se conhecendo pessoas e tendo a chance de ser visto como uma folha em branco. Então o que aquela pessoa tava tendo como opinião sobre mim, começava do zero mesmo. Começava naquele ponto exato. E aí, cara, quando você passa a ter a oportunidade de ser visto como uma folha em branco, você passa a se ver também diferente. Você fala assim, cara, então peraí. Porque você vai ficando impregnado do que você é, do que as pessoas acham que você é, da forma como você reage ao que você é, ao que você gostaria de ser, o que as pessoas gostariam que você fosse, e o que as pessoas dizem que você é, é um bololô danado, né? E estar ali sendo uma folha em branco, conhecendo pessoas e ser visto do zero é uma coisa muito diferente. É, e eu acho que... E ali veio uma descoberta, porque aí acontece uma coisa que é muito legal. Eu vou, com dois meses de curso de inglês, teve a Music Marathon lá de Nova York, sabe? Que na verdade não tem mais. É o prêmio, é o Grammy das rádios universitárias, né? Melhor locutor, melhor programador, é uma festa, era incrível. Tipo, era como o Austin no South By. E eu falei assim, ah, bom, eu quero ver essa parada, eu não vou entender tudo. Porém? Mas eu vou entender alguma coisa. E aí o Benji Rogers estava com a Pled Music, que teve um tamanho assim, e eu me lembro que eu não entendi 100%, mas eu entendi que eu estava vendo uma informação que eu nunca tinha ouvido falar de ninguém. E a gente anda com pessoas que estão no topo da cadeia, né? Pessoas de marketing, presidente de gravador, gente que você conhece e fala assim, cara, esse cara está falando coisas que eu nunca vi na vida. Opa, eu acho que tem alguma coisa, existe informação nessa indústria. Porque a nossa indústria era de feeling, né? Sempre foi uma indústria de feeling. Lógico, 100%. Decisões tomadas no feeling. E aí eu vi que existia uma técnica, que existiam formas de olhar aquilo de uma maneira dentro da coisa do marketing digital, da marca, com a palavra superfã. E aí eu virei um monstro, porque eu tinha lido todas as biografias de música, Phil Ramon, tudo que tinha assim, que tinha no mercado para ler em português, eu tinha lido. Quando eu vi que existia informação, foi aí que eu cheguei ao podcast do Cid Baby, que eu ouvi aquilo que é maravilhoso, que é para música independente. Aí eu virei um psicopata no bom sentido de informação. E aí eu falei, caramba, bicho, cara, se eu soubesse tudo isso, eu tinha feito tudo diferente, sabe? E aí livro, 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 e aí todos os cursos digitais, e aí eu consegui entrar de ouvinte em cursos de Music Business, e a Berkeley, e aí, cara, tudo isso foi... e convenção. Aí eu falei, cara, como que eu nunca tinha vindo num negócio desse? O South By é um negócio absurdo. É uma abertura de milhares de pequenas portas cognitivas do que vai acontecer, e o Spotify nesse ano... Quando eu volto para o Brasil, o Spotify chegou um ano depois. Então eu voltei para cá completamente alucinado, porque eu não tinha o Spotify aqui ainda, ninguém estava falando sobre nada disso, mas ali eu vi que eu renasci mesmo, cara. Eu me lembro que uma vez eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu vou ficar mais um ano aqui, cara, tem que ficar... E eu deveria ter ficado mais, mas agora eu olho e falo, não, eu deveria ter voltado no momento que eu voltei mesmo, sabe? Esse instinto é indiscutível também, né? Mas eu passei, se você me perguntar assim... O D2 falou uma coisa muito legal aqui, que a minha mulher ouviu, falou assim, pô, vou anotar essa parada. O D2 falou assim, cara, minha mulher já entendeu o seguinte, cara, se ela quiser me levar para passear, eu não vou. Não consigo sair para passear. Agora você fala assim, D2, pô, vamos viajar para um lugar legal, que aí lá você pode fazer uma imersão nas suas letras. Aí ela consegue me convencer. Cara, eu não consigo viajar para lazer. O meu lazer é informação. Se eu puder, o meu sonho é que esse canal cresça, que eu possa, porra, né, transformar a vida de quem está aqui comigo, e que eu possa ir em todas as convenções do mundo, assim, todo ano, e que eu possa democratizar essa informação todo ano, sabe? Não tem nada que me faça mais feliz do que oito dias em Austin, vendo dez paradas. É, e outra coisa, lembra que nem todo mundo tem a possibilidade e o recurso de ir para lá para um ano e ficar exposto de forma natural a isso, né? Esse teu veículo é fundamental, por isso que eu digo. Eu estou devolvendo um pouco também para o mundo... Exato, é muito importante. ... os privilégios que eu tive, que eu tenho, sabe? E você poder passar adiante nesse conhecimento, né? Porque o aspecto acadêmico do nosso negócio veio florescer nos últimos dez anos, dez, quinze anos, né? Antes era exclusivamente intuição, somente intuição. Hoje em dia, não. A intuição é fundamental, eu acho que... Eu estou lendo esse livro aqui, Mogi, já leu? Não, ainda não. O apetite da indústria pela autodestruição. Isso aqui é inacreditável, porque mostra exatamente isso, que quando a disco explode, a Casa Blanca vira uma gravadora gigante, aí aquele DJ maluco quebra, vai todo mundo para o estádio, acaba o disco, a gente gravou tudo quebrado, aí vem a parede Michael Jackson, salva a indústria de novo. E por vários momentos você vê intuitivo, 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 alguém brilhante que traz a... Uma pedrinha. É, 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 é. Pá! E quantas vezes a indústria quase quebrou, né? Mas isso é a importância, para mim é a importância de ter alguém que se dedique. Porque, primeiro de tudo, e eu posso falar isso meio que baseado na minha percepção, não estou falando do modo genérico. É muito chato investigar isso tudo, né? A gente que vive de música, você gosta de fazer um, dois, três, quatro. É isso que você quer fazer. Eu perdi, eu amo fazer um, dois, três, quatro, se for um artista que eu ame, que eu esteja sendo muito bem pago, que os meus amigos todos que trabalham comigo estejam sendo muito bem pagos aí. Ou seja, isso é uma vez para cada século que vai acontecer. Agora, eu amo isso, você senta na minha sala, ali estão vários livros abertos, marcados, que eu falo, cara, como que eu posso contar essa história aqui em cinco vídeos? E agora eu vou começar a ter pílulas durante os podcasts? Gente, vamos falar rapidinho aqui do momento que quebra a indústria. Vamos falar aqui sobre uma solução para o YouTube. Porque, cara, quase, acho que, primeiro, esse livro não tem em português, dois. Não é todo mundo que quer ler. E tem três, tem gente que quer ler, não fala inglês, eu não teria o dinheiro para comprar. É. Então, se eu puder ler para as pessoas e que isso passe para as pessoas, eu estou deixando um legado, sabe? Não, mas mais que um legado, eu acho que quando você faz o que você está fazendo, você também, de uma certa forma, está mostrando uma janela fundamental que as pessoas têm que prestar atenção. Eu não vou ter a pretensão, jamais na minha vida, de ter o tráfego de conhecimento que você tem no que você está fazendo, porque eu realmente não... É, tal história é uma especialidade, né? Da mesma forma que eu percebi muito rapidamente que eu nunca seria um Arthur Maia. A gente percebe isso. Porque é metade talento, metade vocação. É, lógico. E eu olhava e falava assim, porra, bicho, caralho. A mão não vai, né? É, tem músicos que são brilhantes, tem dedicação? Tem, mas tem cara que ele pega no baixo e você vê que é diferente. É, tem a... Mas isso com todos, né? Com o Nathan Easton e com o Ron Carter. Eu acho que é a mesma coisa do engenheiro de som que... Tudo. Você vê o Martal, totalmente intuitivo, o som que ele tira de PA, como ele grava, é maravilhoso. Então eu entendi, no todo o processo da minha vida, assim, o cantor, eu acho que eu poderia ter tido mais sorte, porque eu cantava legal. Mas aí era uma indústria já... E aí eu acho que a busca por estar fazendo parte, né? De tentar... E eu acho que eu falo isso muito para os artistas, assim, eu acho que tudo que eu fiz antes do que eu estou falando agora era genérico de alguma coisa. Era eu tentando ser alguma coisa. O americano fala muito, ah, wanna be something, né? Que é um conceito que se fala muito lá fora. E de repente eu acho que... Eu agora me encontrei. Eu acho que o que eu faço é o que eu sou. Sem dúvida. Não ache não, tenha certeza. Então, de alguma forma, eu não tinha facilidade e eu acho que eu não tive autenticidade, porque a gente estava sempre buscando dar certo. E quando você está sempre buscando dar certo, a chance de dar certo... Eu acho que diminui muito. E também tem o seguinte, tem um elemento que é indiscutível, né? Por que molecularmente você está aqui e qual é o teu papel que você tem que desempenhar? Não sempre se acerta na primeira vez, né? Eu, por exemplo, fiz três anos de arquitetura. Até que um advogado amigo meu brilhante falou, o que é que você está perdendo teu tempo para fazer arquitetura? Ele sacou que você não ia ser um cara incrível. Ele falou, teu negócio é música. Para tudo. Eu falei, opa, mas escuta aqui. Mas eu já investi um tempo aqui. Eu preciso, bem possivelmente, ser nenhum arquiteto medíocre. Mas você sabe que eu acho que a arquitetura... Tem a ver, tem tudo a ver. Na forma como você faz o teu lance... É, tem tudo a ver. O conceito estético de ocupação de espaços... Teve muito a ver contigo. Teve muito a ver. Mas, assim, teve um turning point que eu falei assim, olha, vou parar de me dedicar a isso aqui, porque o meu negócio é do lado de cá. O que eu quero dizer é que todos nós passamos por um processo, por um período de busca mesmo, de procura, até que você fala assim, pá, opa, é isso aqui mesmo. Mas eu não acho que isso é uma decisão consciente, não. Eu acho que é inconsciente. Eu acho que, de repente, você vê e você começa a pegar o livro, e você começa a ver e você fala. Mas o que eu quero dizer é que o que não falta é gente dando aula de baixo por aí. Não falta. Em qualquer esquina que seja, não tem alguém dando aula de baixo. Tenho absoluta convicção de que você vai pegar um professor, seja qual for, e que você vai melhorar um pouquinho. Então, de você não venha a ser um roncar, tem uma se vai melhorar um pouquinho. Mas isso que você está fazendo é uma coisa nova no tempo atual. É uma coisa que não existia. Nem nos maiores gênios da música, Clive Davis e o Ahmed Etergan, Nessu Etergan, Bob Cresson, eu estou falando, sem contar os nossos queridos daqui todos, né? Marcos Maynard, os nossos gênios e Sérgio, e Paulo Lima que está, e o nosso amigo Simas que está agora. Simas que está bombando. Hoje em dia, esses caras estão podendo ter a referência, podendo escutar e entender melhor, porque o mercado está em mutação muito rápida, né? Se você for lembrar que até bem pouco tempo atrás, o que a gente fazia foi o que Thomas Edison inventou lá atrás. Olha o tempo, cara, que levou para ter uma verdadeira renovação e evolução. E que importante que é que tem alguém, e deve ter mais, você não deve ser o único, mas alguém que eu conheço, que está perto de mim, que está fazendo isso, né? Recentemente, nós estamos numa parceria, num projeto, e como é valioso, isso para mim, do lado de cá, ter alguém que está fazendo isso, porque, cara, você é muito mais assertivo, né? Muito mais... A pontaria fica muito melhor, você é limpa, a gente, né? Você sabe que a gente te chamou, a minha decisão, a gente tem muitos bons produtores, né? E eu falei assim, eu acho que o Mug não vai ter o ego de ler aquele papel, aquele documento que a gente fez com o maior cuidado. e falou, ah, pô, os caras estão aqui com o papelzinho. Não, não, é fundamental, cara, isso é fundamental, é fundamental. Você não tem noção disso para mim, e eu me sinto muito confortável de estar aqui conduzindo esse nosso papo, porque eu estou recebendo também o benefício de todo esse teu esforço, esse teu mérito em buscar esse caminho e aprender de como que as pedras se movimentam, né? E eu digo o seguinte, aprendizado é o resto da vida, deixa, não para de aprender, né? A hora que você parar de aprender, pode se enterrar, porque, pô, você... Da mesma forma que eu vou chegar lá quando você estiver lá gravando, eu vou ficar só prestando atenção. Ótimo, porque cada um tem o seu ofício, né? E eu, e uma outra coisa que você falou, que eu acho que é, faz parte do que eu estou vivendo mesmo. Tem muita gente produzindo, muita gente produzindo bem, e muita gente produzindo mal, e muita gente produzindo mais ou menos, mas tem muita gente. Então, hoje, eu prefiro muito mais que você faça o nosso projeto, eu fique no meio do caminho, porque eu acho que eu vou ser mais útil aqui, e tem menos gente fazendo isso que eu estou fazendo do que o que você está fazendo. E o que acontece é que isso que você está fazendo é fundamental para mexer todas as pedras no tabuleiro. É fundamental. Não, isso é fundamental. Não é um requinte, não é um luxo. Eu diria que, eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Japão, em 85, e eu conversando, eles estavam, nós fomos os primeiros quatro brasileiros a visitar a primeira fábrica de CD da CBS Sony. E eu me lembro que, naquela época, eles tinham uma rejeição de 93%. Para cada 100 CD que fazia, 93 jogavam no lixo e ficavam com 7. só. Era isso. E eu me lembro que, discutindo esse aspecto lá com eles, eles comentaram o seguinte, a gente só passou três anos planejando a fábrica. Devíamos ter passado cinco para executar em quatro meses. O que acontece é que todo esse trabalho que você está desenvolvendo, muito do que a gente faz, é ocluso. Ninguém que escuta uma música lembra que tem isso tudo por trás. agora, esse trabalho, alguns anos atrás, não era tão importante. Hoje é fundamental. E é a coisa da especialidade, né? E que bom que tem, e eu como produtor, né, me sinto muito, me sinto com um suporte muito grande quando isso já vem, porque você tira o guessing do caminho, né? Como eu te disse, você é mais assertivo. Bem possivelmente, ainda tem você, por exemplo, nesse nosso projeto, você sempre teve a elegância de falar, Mugi, o que você acha disso? Porque aí sim, depois de tudo feito, você vai e aí entra o lado da intuição, porque não pode deixar de estar presente. E a gente discutir... Eu acho que você está nessa história é porque é a sua... Mas o que eu quero dizer é que, primeiro de tudo, você teve o impulso de consultar a intuição e o mais importante, e acatar o ponto de vista, porque são duas coisas, não adianta nada perguntar, se você não vai acatar, não é para estar me perguntando por quê? Se você não vai nem escutar o que eu tenho para dizer. Então, isso é fundamental. Mas o mais importante de tudo é saber que tem alguém que está dedicando a vida a isso, porque eu dediquei a minha vida inteira ao meu ofício. Eu não tenho a menor dúvida, irrestritamente. E eu vejo isso em você. Você está dedicando a tua vida em poder criar um suporte, um foundation de coisas que eu desconheço completamente. E que eu não sei se eu vou conseguir aprender um dia. Porque não é a minha praia, não é o meu negócio. Se eu dependesse disso para sobreviver, bem possivelmente eu ia bater uma bolinha ali, né? Mas que bom que tem um especialista tomando conta desse negócio. Falando nisso... Ai, meu Deus. Lá vem aquela música antes. Oi, Mugalhaço. Mugui, querido. Meu querido amigo Mugui. Eu amo ele, cara. Você sabe que eu soube que você vai entrevistar aí o Clemente, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu adoro o Clemente. Eu também. O Clemente, cara, é um camarada jovem, da nova turma, né? Da juventude, né? Dos caras mais novos que a gente. Lógico, né? E eu não conhecia o Clemente. Ele veio me entrevistar um dia e eu adorei conversar com ele. Um cara inteligentíssimo, uma capacidade brutal de negociação e tudo. É um cara do mundo digital. É um cara que está na frente. Ele está na frente. É o único profissional hoje, que eu poderia dizer, do mundo da música, que entrevista as pessoas e que a gente respeita a entrevista que ele faz. Ele entrevistou tantos aí, tantos e tantos. A entrevista do Ney Mato Grosso, eu adorei, entendeu? Então, são coisas que são sensacionais. O cara sabe entrevistar, sabe conversar com as pessoas, sabe fazer tudo o que é de bom para o mundo da música. Esse cara é genial. Genial, genial, genial. Eu fico muito feliz que você entreviste ele, porque... Eu posso dizer uma coisa pra você. pra mim, é o cara número um hoje do mundo digital, como entrevistador, como... Eu falei pra ele assim, um dia você é uma televisão grande e vai acabar contratando você. Então, mas eu acho que ele, ele é o cara. Ele é tudo, é tudo junto. Então, quer dizer, ele é tudo junto. Ele tem uma capacidade musical, de marketing. É um cara de marketing. Brabo. Sabe tudo de marketing. Então, quer dizer, o que eu quero dizer aqui, nessa história toda, é... seja muito feliz nessa entrevista, porque esse cara merece ser entrevistado por você, que pra mim, é o maior homem hoje da música brasileira no mundo, né? Porque você é o cara que tá lá, que crava todos os artistas grandes do mundo. E você é o cara. Aí, Los Angeles, que maravilha. Parabéns, que carreira você fez, Mugui. Uma coisa histórica. Histórica. Então, e esse rapaz aqui tá fazendo história. Esse rapaz está fazendo história. Essa é a frase. Essa é a frase. Cle fazendo história. Eu chamo ele de Clemente, né? Mas é o Cle. Ele chama de Clemente, né? Todo mundo conhece. Um beijo pra você e pra vocês. Cara, o Mainá. Se vocês estiverem juntos e falarem alguma coisa, eu tô aqui corroborando tudo. Tá bom? Um beijo pra você. Eu vou te falar, Mugui. Eu tenho feito amigos, né? Esse processo aqui, assim, eu amo o Mainá, cara. E ele é um cara que tem gente que ama, tem gente que detesta. Eu me sinto um privilegiado de trocar com ele, assim. Lógico. Mando coisa pra ele. Aí ele fala, essa merda, daquele jeito desse. Aí ele me liga, eu vou dar amanhã e eu falo assim, cara, essa indústria era feita por pessoas que eram apaixonadas pelo que faziam. Isso. Você viveu isso? É, muito. Vivo até hoje, né? Os teus, quem te chamava pra fazer um lance era mais apaixonado do que você. Às vezes até mais que o artista, né? Muitas das vezes mais que o artista. E aí, cara, eu fico pensando, bicho, se eu tiver, eu juro, hoje eu fico pensando, eu falo assim, cara, eu amava mais o todo do que tocar de fato. Sempre foi assim. Gostava da ideia. Eu acho que grande parte das bandas, se não tivessem dado certo rápido, das bandas que a gente ama, talvez não teriam sido outras coisas. Porque os anos 80, você vê que a galera, a música era um portal pra comunicar, né? Não era o Artumaia, né? Eram pessoas que viram naquilo uma plataforma de expressão, né? Muitos falam, cara, eu ia ser outra coisa. De repente eu tava tocando batera, de repente bombou a banda e aí eu... Então você vê que tinha essa ideia no ar de... E aí você vai ler a história do punk, né? Assim, cara, a gente pegou o instrumento porque a gente queria gritar alguma coisa, aquilo ali era o... Era no YouTube, era onde eu podia fazer e são movimentos muito importantes, né? Mas eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria batido na porta pra trabalhar nessa parada com 19 anos e ter trabalhado com o Maynard. Olha que eu tô falando pra ti do Maynard, pô, o Castelo Branco tá sendo um cara fundamental na minha vida. Conheci... Pô, Paulo Junqueiro, achei ele gente fina pra caralho. Eu acho que eu ia chorar, tomar esporro do Maynard, ia ser foda, mas eu queria muito a Tio da Chance trabalhar com ele, sabe? Porque eu vejo o amor que o filho da puta tem pela parada, ele... Você falou que você deixou um negócio do Ivan Lins no dia de baixo da porta, não demorou... Três da manhã. Três da manhã, não demorou cinco minutos. esperando que no dia seguinte ele fosse me ligar, né? Porque, cara, eu amo o jeito que ele ama a parada e ele sabe a parada. É. Não vai saber tudo como nem eu não sei tudo, mas juro por Deus, se esse maluco chegasse na presidência de gravadora de novo e me chamasse, eu ia. É lógico. E a gente ia juntar um monte de... É porque é uma aventura, né? Um monte de moleque que esteja atento no... E... Porque eu acho ele foda. Maynard, eu gosto de você pra caralho, irmão. Porque é o que eu mais falo da galera que eu vou conhecendo, a gente... Porque quando a gente troca, a gente ri muito. Porque eu amo o jeito da opinião dele. Se ele abre um canal, é um hit, né? A opinião do Maynard sobre as coisas é... Você sabe que tem um... Eu tenho tanta história com o Maynard, né? Que são tantos anos que a gente trabalha junto e somos amigos de tantos anos, né? A primeira... A primeira que me chamou muita atenção dele foi eu tava mixando um disco... Uma canção... O disco da Rosana que a gente tava fazendo, eu tava mixando e na música dizia... Entra devagar, devagarinho... Era uma coisa assim... Vem devagar... Vem devagarinho... E quieto, né? Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Na mix, eu fiz... Ele vinha escutar, ele vinha da CBS pra escutar a mix. Você vai de táxi, né? Não, não, não. Essa é da Rosana. Ah, era da Rosana? Aí ele veio... Ele vinha na mix escutar. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu peguei uma livraria de sound effects, quando ela cantava vem devagar, sem fazer barulho, devagarinho, eu botei um vidro quebrando no meio da mix. Só pra mexer com mais nada, né? A ideia era brincar, né? Aí eu toquei, ele tava escutando a mix todo concentrado, quando tocou aqui, ele falou... Que maravilha! Ele gostou? Eu falei, bom, e agora? Ele gostou? Puta, ele... Não, é bem pra convencer ele, pra não deixar... O problema foi outro, né? E você conseguiu? Não, tirei, consegui tirar de boa. Ele foi voto vencido, né? Sofreu, mas foi voto vencido. Foi uma brincadeira, pô, não era um negócio... Mas o que eu queria muito que você escutasse isso, e é onde o meu ponto aqui, aonde eu quero formar o meu ponto, é o seguinte, o Maynard é um dinossauro da música do disco, né? Porra, cara! E ele é um cara ortodoxo, né? O Maynard... Não, não é que ele é um cara ortodoxo. O que eu quero dizer é o seguinte, a foundation do Maynard é a música, é a canção, é o conceito, é a intuição dele, tudo isso. Mas você vê como é que ele tá ligado na importância do que você tá fazendo agora. Então, ele já... Ele falou assim, esse cara é o cara de digital, ele é o... Porque ele é o... É o grande identificador, o cara ainda tá aprovado, né? Ele já fez quatro gravadoras, tudo, foi pra... Daqui tava acabada, ele levantou, pulou dessa, foi pra outra, ele virou number one, foi dessa, virou number one market share. E ele falou assim, o que eu quero de... O que eu... Embora você não precise disso, mas o que pra mim era muito importante, e ele de uma certa forma mostrou isso bem claro, é que... Quão importante é isso que você tá fazendo? Porque as pessoas têm uma tendência a falar, ah, não, mas isso aí é profissional de apostila. Não é, não. A importância que tem isso, né? Pra alguém que edificou na indústria fonográfica de forma tão indiscutível, sobre todos os aspectos, e ele para e falou assim, porra, esse Clemente aí, alguém vai levar ele... Porque você não tem a dúvida, se o Marcos fosse, tivesse uma gravadora hoje em dia, ele tinha te cacifado. Não, eu... Pra ser exclusivo. Se alguém me liga e fala assim, porra, tu soube que o Maina... Eu falo assim, Maina... Não, você não vai precisar ligar pra ele, ele vai ligar pra ele. Leva, eu quero, eu e o Edson Coelho e uma molecada e vamos fazer uma revolução. Eu tenho certeza absoluta que ele faria isso. E o que acontece é o seguinte, eu costumo sempre dizer que muitas das nossas grandes aventuras, a gente fica permanentemente questionando o mérito delas, né? Sem a gente... Porra, será que eu tô... Realmente... É igual aquele cara do hobby, né? Que ele compra um porta-aviões com 438 mil peças e passa um ano da vida dele montando, nem você chega lá e fala... Porra, que saco desse... O dia que tá pronto e que ele coloca o porta-aviões na prateleira e olha com orgulho da tarefa dele cumprida, aí tudo se justifica, né? Então eu digo, às vezes o caminho é árduo, é difícil, é complicado, você tem que aprender... Até que é prova do teu canal de YouTube mesmo, né? Quando você começou e tinha 2 mil, 500 assinantes, mil, mas hoje você tá com 150 mil. Quase 150 mil quando eu fui lá te entrevistar há pouco tempo atrás, era 120, né? Impossivelmente, a minha entrevista ajudou. Já vai sair, já vai ser com 150. Mas daqui a algum tempo, vai estar em 300 mil e a gente vai estar discutindo mais esse patamar que você quebrou, né? Então é muito importante que... Pra que o teu sangue tenha força, saber da importância do trabalho que você tá fazendo. Isso é o mais importante de tudo. porque as adversidades surgem sempre, né? As frustrações, pô, só tem 5 mil? Quer dizer, eu tenho certeza que você se lembra quando você tinha 5 mil e hoje você fala, pô, cara, de 5 mil sempre 150. Daqui a pouco 150 não é mais suficiente. Você fala assim, cara, por que eu não tô em 300 ainda? E corre atrás pra descobrir e vai estudar mais e vai buscar. Então é muito mais isso, né? Ver como é que tá crossing the bridge. o trabalho tá chegando, né? Porque você tá tendo pessoas que são major players da indústria reconhecendo de forma latente o que você tá fazendo. Isso que eu acho que é o mais importante. É isso que dá força. Você fala, pô, bicho, valeu a pena. Tá valendo a pena estar fazendo isso. É difícil? É, pra todo mundo. Sempre vai ser. Mas o mais importante é você, de uma certa forma, conseguir apalpar o reconhecimento daquilo que você tá fazendo. Isso que é fundamental. Enfim, vou continuar com o massacre daqui. Pretinho, pretinho. Tá vendo isso, pretinho? Pretinho tá na área? Tá ali, ó. Só falta ter a câmera nele. Meu mascote, meu amigo querido. Esse amanhã vai ser o mascote do canal, ô Moio. Ah, é? Já é, né? Daqui a pouco eu quero já tirar as fotos no Chroma, vai entrar no canal assim, vai estar o Renatinho, o pretinho. É, esse moleque é foda. Esse moleque é foda. Salve, salve, Clemente, Marcos e Stete aqui na área. Que prazer poder te mandar essa mensagem, hein? A gente que, pô, tá junto há tanto tempo, né? Eu tenho um prazer enorme de ter acompanhado a tua trajetória desde o início, assim. Pô, quanta coisa a gente já não dividiu, né? De quanto sofrimento, quanta angústia, quanta dúvida, né? Mas o prazer é justamente porque hoje eu tenho pra mim a clareza de poder enxergar em você tudo isso resolvido, sabe? Aquelas coisas que ficavam no ar, assim, aquele tanto de será e talvez, né? Hoje eu acho que, pô, você se encontrou fazendo a parada que você sempre quis fazer de um jeito brilhante, inclusive, você tá brilhando e vai brilhar cada vez mais de uma maneira que preenche teu coração, preenche teu propósito e traz alegria e informação e coisa boa pra um tanto de gente, cara. Você não tem noção, todo mundo que eu falo, porra, teu amigo Clemente lá, cara, que parada foda que ele tá fazendo. Você conseguiu achar um buraco numa indústria que existe há cem anos e você foi lá e falou, não, eu vou ser o cara que vou preencher esse buraco aqui e vou fazer alguma coisa nova, diferente, rica pra caramba, bem feita pra caramba, com todos os cuidados, os detalhes, você e a equipe toda, Renatinho, Pretinho, mas principalmente assim, você como o cara, né, que puxou pra si a responsabilidade de pedir pra cruzarem a bola, matar no peito e chutar pro gol. Então, amigo, fica a minha mensagem aqui de carinho e de torcida que vai continuar existindo sempre, mas principalmente de reconhecimento e parabéns por tudo que você conquistou e tem conquistado. Grande abraço, vambora. Porra, cara, os cats, esse cara é tão importante na minha vida, sabe? Você sabe, Moinho, que há uns dois, três anos atrás eu liguei pra ele e falei, cara, preciso de uma grana, me empresta um dinheiro. E ele, cara, o moleque, quando eu conheci, ele vinha de trem pra Zona Sul, que maravilha. Sabe, um moleque que tem com caráter e visionário, meu amigo mais inteligente assim que eu conheço, o cara mais brilhante que eu conheci, sem nenhum conhecimento, não foi pra faculdade, não foi nada. E aí eu me lembro que eu fiquei muito constrangido, né, porque eu acho que só ele eu ligaria pra pedir, assim. Ele de prontidão falou, cara, toma aí, e que bom que eu posso estar te ajudando, sabe? Porque ele sabe que é foda isso aqui. Porque enquanto não tiver uma marca, a gente tem os vídeos da UBC, né, que eu tenho um baita de um orgulho, que é uma sociedade importantíssima, né, pro nosso mercado. E na hora que entram as marcas comerciais, né, elas começam a disputar os espaços como é em tudo, né? Então, ele sabe que o próximo passo são que essas marcas venham aqui que possibilitem que eu continue fazendo isso aqui todo dia, que se eu puder fazer isso todo dia eu faço, cara. Lógico. E eu tenho uma gratidão, esse moleque, ele me deu o livro A Calda é Longa, sei lá, 15 anos atrás, ele falou pra mim, cara, você tem que aprender inglês, tudo que você tá buscando não tem em português, os livros que eu queria te indicar, nenhum deles tem traduzido, quando é traduzido, não é bem traduzido, que ainda tem isso, né? Já tem isso, né, lógico. Então, foi ele que me falou pra eu ler o Seth Godin, que é o autor que eu li tudo, assim, eu virei um cara... É, você é ávido mesmo. Eu sou ávido, assim, então, mais um padrinho do meu filho, né? Maurício Marcos Esquete, eu amo muito ele, cara, muita admiração pra esse moleque aí. E eu devo te dizer o seguinte, todos esses com quem eu fiz o contato e pedi pra que, expliquei o que que era que aconteceu, eu falei, olha, qual é o protocolo? Eu falei, não, não tem protocolo, você fala o que você quiser fazer, se quiser xingar ele também pode, não tem problema nenhum, chuta e gol. Mas todos ficaram tão empolgados, tão felizes, porra, que maravilha, mas escuta aqui, vai ser grande. Eu falei, não interessa, fala o que você quer, vocês falam o que vocês quiserem, vai lá. E aí, o importante é vocês falarem do coração aquilo que vocês sentem montado. Alguns deles vão se estender um pouco mais, até vou dizer outros, mas eu não tenho audazadia de tirar um pronome, uma preposição do que eles falaram, porque é tão verdadeiro, é tão do coração. E isso é muito, fiquei muito feliz em sentir isso assim, da vontade que as pessoas tinham de contemplar. Eu achei bacana. E outra coisa, eu queria te devolver a altura, porque tu também me deu um chute na canela, legal, tu me deixou torto. Eu falei, pera que eu vou devolver ele a altura, deixa comigo. E eu me senti honrado demais de ter ido lá te entrevistar, você sabe disso, né? Eu sei, é muito orgulhoso. E você ainda convidou o Caldato, que foi incrível, o próprio Daniel Figueiredo ficou muito feliz, né, de ter participado também. E, ó, tem um... É bom que eu paro de chorar um pouquinho. Desculpa, hein, Precinho. Ai, meu Deus, Mugui, o que você tá fazendo comigo? Ai, que meu filho um dia veja esse programa aí. Ah, com certeza ele vai ver. Vai ver outros, né? Porque vão ter sérios, né? Vão ter outros. Isso muda tudo, né, Mugui, quando tem um filho, né? Muda completamente. Olha pra ele todo dia. Muda tudo. Quero que ele se orgulhe de mim, sabe? Lógico. É, mas isso... Isso a gente vai chegar lá. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Mas isso é o seguinte. Essa preocupação, né, e essa necessidade, né, ela vai building up. Ela vai, né... A natureza é perfeita, né? Você só vai entender o que é ser pai quando você é pai, né? Não dá pra entender o que é ser pai antes de ser pai. Não tem como. Você tem uma noção. Você tem uma aspiração, você tem uma idade... Não, não tinha. Eu mesmo uso como exemplo um momento da minha vida especial que eu tô vivendo agora, que o meu filho mais velho, a vida inteira, falou que não queria nem pensar. Eu ser pai, eu não quero saber de ser pai. Pai é uma complicação, nunca vou ter, não vou casar, esquece que filho nem pensar. Teve um filho dele, agora tá tendo, nasceu no meu aniversário, meu segundo neto. o Hélio é um pai mais dedicado ao filho dele do que eu fui a ele. Ele se transformou, porque ser pai é uma transformação de Deus, é um negócio que você não tem noção. Então é o seguinte, é na verdade o único arrependimento que eu tenho na minha vida... A gente falou isso no carro, né? É de não ter passado mais tempo com meus filhos, mas eu não passei isso por negligência, não, porque você chega a uma conclusão que no que toca ser pai 24 horas por dia não são suficientes, né? Isso aqui é muito mais do que isso, né? Mas a vida anda, né? Você tem que vir aqui entrevistar, né? Eu tenho certeza absoluta que... Pô, eu queria ficar com ele várias vezes, sair de casa, ele olha... Mas não pode, até porque você tem que criar os motivos pra ele se orgulhar de você também, né? E isso toma tempo, né? Toma tempo, toma dedicação e tudo. Enfim, então... Vamos continuar. Aqui. O Marcelo Soares vai chegar hoje aqui, que eu, inclusive, não conheço ele. Sei. Eu vou estar assim. Ótimo. Aí você explica pra ele, Mug. Deixa comigo. Ai, meu Deus, cara. Então esse cara aqui eu acho que é um cara importante pra você também. E a gente tá falando em Marcelo, então vamos lá. Oi, Mug. Clemente é um conhecido de longa data, mas essa versão 3.0 mereceu minha atenção e admiração. Com seu trabalho incansável, está montando uma videoteca valiosa de personagens vitais para a nossa música contemporânea. Muitas vezes confinados aos bastidores ou a versões nem sempre precisas ou justas. Você sabe disso. Isso enriquece o mercado, inspira e educa novos protagonistas e agentes de mudança e construção. Mérito do Clemente pela iniciativa, curiosidade e generosidade nessa ação de carinhoso resgate. Um abraço pra vocês. Cara, eu... Porra, Mug. Era pra ter o BC aqui, mas você ainda é a Bramos. Vamos mudar isso, viu, Marcelo? Fica tranquilo. Hoje mesmo os contratos mudam. O Marcelo, cara... Pô... Ele está mudando a minha vida, cara. É, né? Porque são 80 convidados, fora o aporte financeiro e a oportunidade de estar botando 80 pessoas na minha frente, né? Falei agora, Marcelo Soares, eu não conheço ele, cara. São 80 pessoas, 80 pessoas. É muita gente. É muita gente. E eu acho que ter a UBC na televisão e todos os episódios da UBC chancelou, sabe? Porque as pessoas olham e falam assim, ah, a UBC não vai estar botando a marca numa coisa que não é séria, que não é de verdade, né? E outro dia eu estava aqui com ele, assim, o Marcelo muito elegante, né? E estava eu, a Vanessa, a gente num debate sobre um determinado ponto de vista, eu fiquei observando ele, assim, ele deixando o debate acontecer, ouvindo as partes, eu falei, caralho, tem várias maneiras de liderança, a gente estava falando do Maynar, né? Que eu acho que deve ser um trator, né? E eu acho que ele saiu de várias reuniões bem chateado. porque ele é um cara de opiniões muito, e aí você vê o outro lado de um outro grande gestor que também por onde passou trouxe resultado, e aí eu olho e falo, putz, olha que coisa incrível que esse cara está fazendo na UBC, cara, você tem que ir lá. Eu vou, eu vou lá. Você vai tomar um susto, porque na minha cabeça a sociedade era como uma espécie de um cartório, porque quando eu fui, quando eu era muito mais novo, fui tirar carteira de música e fui na Abramo, era uma espécie de um cartório mesmo. E aí você entra lá e gente jovem, aquilo, todo mundo, aí você fala, caralho, olha o que o Marcelo fez aqui, cara. É incrível, né? É incrível. Ele trouxe, e cara, o dia que ele me ligou e falou, vamos conversar, eu falei, pô, eu não acredito que esse cara está olhando para mim. Porque é um conhecido mesmo, assim, e aí tudo bom, a mulher dele mora aqui no Leblon também, é uma querida, a gente sempre se conta na academia, é um cara que eu, assim, a minha curiosidade dessas pessoas, eu falo que são os meus heróis da ficha técnica, você é um deles, o Castelo Branco é outro, como o Poladian, e de repente um cara como esse me olhar e falar assim, não, cara, a gente quer fazer essa celebração com você, pô, é a minha primeira grande vitória, assim, profissional, sabe? Mas você quer ver uma coisa engraçada que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu que sou, é, vivi esse, esse, esse ripple effect do teu podcast, literalmente, porque, além de geograficamente estar distante do Marcelo, né, porque eu moro em Los Angeles, ele mora aqui, mas, por um motivo, qualquer, houve uma época que nós estávamos tão próximos, muito colados um ao outro, de trabalho e tudo mais, e depois que eu fiz a entrevista, que você me entrevistou no teu canal, o Marcelo pegou o telefone para falar comigo e não, não, não só foi um gesto super nobre da parte dele, mas me deu um bem-estar, uma coisa, eu me senti tão bem com a ligação dele, fiquei tão feliz de a gente ter falado e imediatamente falei, Marcelo, vamos marcar um café da manhã, e ontem a gente teve um café da manhã, o meu dia foi muito melhor por causa do café da manhã, do que eu tive com o Marcelo, e eu estou falando isso pelo seguinte, não tem nada que ver com música, não tem nada que ver com podcast, não tem nada que ver com Spotify, com digital, com nada, foi uma outra coisa, o que você está fazendo promoveu, eu sou um deles, eu tenho certeza absoluta que inúmeras outras pessoas vão passar pelo mesmo reencontro, porque o tempo passa muito rápido, a gente, nós temos um hábito horrível de não tomar cuidado e se dedicar a todas as peças do caminho, mas isso é porque é sign of times, é o tempo, não é culpa de ninguém, ninguém faz isso voluntariamente, mas que importante que por exemplo, nesse caso aqui comigo, aconteceu isso, e eu tive o prazer de estar mais próximo de novo do Marcelo, de estar junto, e de abrir uma outra porta de uma outra fase de um outro convívio, e por consequência disso também, em um outro momento, eu estava até comentando com ele, por onde a gente passa hoje em dia, as pessoas só fazem elogio ao trabalho dele lá na UBC, o fato de ele, de que você falou, de que tem uma brand, uma marca, corroborando o teu podcast, eu acho que tu deve ficar mais metindo ainda, porque ela representa, tem um outro peso, muito, um peso agregado, de estar sendo, tentando se caminhar para fazer uma instituição bacana, e de poder dividir direito o que tem que ser dividido, sim, atenta às transformações, exatamente, e o Marcelo, porque veio de um mundo que era o cara que construía a música, que contratava, que era o player que escolhia, o artista, junto, e decidir, o fato de ele estar lá faz um bem enorme para todo mundo que se beneficia dessa entidade, eu achei espetacular. Agora, eu vou passar agora, eu vou pular para um outro caso, que é o seguinte, que já é o resultado direto do que você está fazendo, ou da tua proposta, espera aí. Pretinho, depois você tira tudo isso que eu estou falando que é besteira, né? ai meu Deus. Poxa, Clemente, que honra, hein? Você está dando um depoimento aqui, falando para você, ainda mais pelas mãos aí do mestre Mug, eu imagino aí como que você deve estar feliz, né? E com essa entrevista aí. Bom, eu quero falar de dois Clementes diferentes. O primeiro Clemente é o Clemente que eu procurei, né? A gente estava com o projeto de um artista novo, de um plano de carreira para um artista novo, e eu procurei o Clemente para nos dar uma mão. se mostrou um cara totalmente competente, um cara que tem uma visão do negócio, né? Um cara que tem uma visão do macro, conhece as pessoas, conhece como fazer, mas também tem um lado humano, né? Um negócio, ele consegue colocar o lado humano dele, né? Pô, de trabalhar com pessoas bacanas, de tomar o cuidado, de valorizar o staff, valorizar as pessoas que estão ajudando no processo, né? E o segundo Clemente foi o Clemente que eu encontrei, né? Pô, um cara de coração maior do mundo, pô. Um cara de princípios, de família, de educação, um cara que não põe aí, lógico, o dinheiro é importante em qualquer situação, mas não é a principal mola do mundo, né? Como hoje o mundo é assim, né? E é um cara muito de coração, muito aberto, né? Que faz as coisas mesmo pela ideologia, pelo amor, pelo amor que ele tem à profissão. Tanto é que o podcast aí tá bombando, tá crescendo, porque é uma verdade, né? É uma coisa feita com amor, com carinho, né? A gente é nítido isso, né? É muito engraçado, nós nos tornamos amigos assim, já de cara, assim, em poucas mensagens a gente já parecia amigos de longa data, né? E como ele mesmo fala, nós vamos nos levar aí pro resto da vida, e isso eu tenho certeza, né? Porque o Clemente é um cara muito querido, assim, sabe? E a gente tem muita coisa em comum, a gente troca muita ideia, né? E eu vou tomar a liberdade de dizer que é uma honra em ser seu amigo, viu? Parabéns pelo sucesso, e você é merecedor disso. Um grande abraço. Você vê, né, cara? Ele me procurou, e a gente fez uma chamada de vídeo, eu, ele e artista, né? Ele é um cara sensacional, cara. Você agora tá lidando com ele também. É um cara humano pra caramba, e acreditando que o que a gente faz faz sentido, né? Mas agora, tem uma coisa que acho que é importante ilustrar, porque a gente sabe dentro de todas as entrelinhas do que que é esse cara e do que que é você e tudo, mas quem tá ouvindo aqui não sabe, né? Que ele é o pai da artista, ou seja, com o pai a gente não brinca. Não brinca. Ou seja... A gente não brinca com sonhos, né? É, não brinca. E agora, e além disso, ainda é potencializado pelo fato que você tá tratando com um cara que tem uma carga emocional naquilo em que ele tá na relação que vocês construíram, né? Muito maior. Costumo dizer pai é um problema. Pai e mãe é um problema sempre, né? Porque eles têm uma aspiração artística que não obrigatoriamente representa a verdade, né? Mas quando você tem um pai que tem esse reconhecimento já pelo teu trabalho, pelo que vocês fizeram juntos, né? Você merece dar um tapinha nas tuas próprias costas porque significa que emocionalmente você tá cumprindo o papel que tem que cumprir, né? Isso é muito importante. Porque é o todo, né, Mug? É lógico, cara. Aí, mais uma vez, você sabe que quando eu te chamei e eu falei pra eles, eu falei, cara, eu quero que alguém que seja cuidadoso com a Dora. Acima de tudo. É lógico. Não adianta o disco ficar bom e eu sair destruído do processo igual eu saí no primeiro disco da minha banda. Destruído. Todos nós, assim. Eu, particular, saí muito destruído. E eu falei, não, cara, tem que ser uma pessoa que vai respeitar porque é uma menina, porque é bonita, é uma mulher, né? Lógico. Tem um pai perto, tem que ser um cara que respeite as vontades dela porque você é um cara muito famoso e ela é muito começando e nesse processo quando essas forças são muito desequilibradas ainda. Pode ter... Pode ter... A fricção. Né? Coisas que não são legais de acontecer, quem tu sabe. Então, a minha escolha em ti foi isso. Eu falei, cara, quem é a pessoa que eu posso botar nessa relação que tem um pai e tem uma filha e que eu saiba que vai dar uma continuidade bonita. Isso. Eu fico muito lusangeado pela tua escolha e pela tua confiança. Porque se você olhar pra ela e não estiver feliz, você vai fazer de você... Ah, não tem a minha vida. a minha menor dúvida, né? Porque aí que eu posso virar filha também. Né? Mas... É mais... Como a estrela hoje é você, não sou eu. Hum... É mais pra mostrar que o teu step-by-step, os teus passos, né? No teu negócio no momento com relação a isso aqui, por exemplo, estão funcionando. Porque com quem você tá tratando tem uma carga emocional pesada, porque é a filha, né? E a gente sabe assim que o melhor do mundo não é o suficiente para os filhos. O melhor do mundo não é suficiente para o filho, né? Então, se ele tem essa percepção, né? Já te considera amigo de infância, né? Com poucas vezes. Também ele já me considera amigo de infância, né? E eu falo isso pro York porque eu acho que na vida a gente tem que focar muito. E por mais que eu tenha feito muitas coisas que não foram as certas do jeito certo, a gente sempre fez focado. Minhas bandas, a gente era ensaiadaça, a banda podia não ser boa, mas a gente se dedicava àquilo. E eu botei na minha cabeça e falei, cara, eu vou... Eu só vou produzir alguém que seja muito legal. É lógico. que eu goste da música, que eu perceba rápido que as pessoas são muito agradáveis. E pode trazer sobretudo prazer em fazer, né? É muito fundamental. Que vai me dar prazer e que a relação humana no processo seja saudável. Então, ele muito maneiro. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por fase? Porque a gente pegar fase 1 com ela, você não acompanhou, né? A gente ficou aqui acho que 10 dias, se eu não me engano, com todas as câmeras posicionadas e um processo de pesquisa com ela, eu e meu sócio e, tipo, desde tudo, tudo de quem ela é. Pra ter insumo suficiente pra gente poder fazer aquilo que você recebeu, pronto. Ali eu falei assim, cara, essa menina é maneira pra caramba, é talentosa, é boa gente, bom ser humano, o pai é legal pra caralho, a mãe veio aqui um dia, legal pra caralho, todo mundo, aí eu falei, pô, maneiro, a gente tá fazendo um trabalho maneiro, se eles gostarem do trabalho que a gente fez na fase 1, eu acho que eu topo fazer a fase 2. Porque eu paro minha vida pra ficar uma semana fazendo isso. Aí a gente fez uma segunda fase de repertório, que foi tão intensa quanto a primeira, e aí você já, já tinha sido escolhido no meio do processo, então já, Mug, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E a gente foi ajustando, teve uma, inclusive você falou pra fazer um bridge, que acabou sendo incrível, e aí, pô, vamos pra fase 3? Pô, vamos, mas porque são pessoas que valem a pena, cara, e aí eu faço uma crítica ao meu mercado, Mug, porque normalmente quem enxerga o valor no que a minha equipe faz, assim, é gente que não é do mercado, o mercado tende a pedir um desconto que eu acho que é desrespeitoso, que não se pede no salão, não pede no restaurante, não pede no médico, não pede na Natan quando vai comprar uma passagem pra, e eu acho que a gente perdeu a noção do quão é desrespeitoso você me passar teu orçamento e falar, Mug, pô, faz um pacote aí pela metade, é um desrespeito, cara, você pode mandar teu orçamento e falar, porra, não tenho como fazer, lógico, eu não posso te pedir a metade, cara, ou posso falar, Mug, tem como a gente dividir isso, eu tenho um fluxo aqui diferente, né, tudo eu acho que pode ser negociável, pedir um desconto, e aí você cede, mas pedir a metade, cara, te oferecer um terço do que você... É, não, isso é ridículo. E dizer que o que você faz não vale aquilo, o Martal, Martalzão, ele tem, ele é um cara mais radical, assim, mas tem coisas que ele fala que é certo, ele falou, cara, pô, vai me ligar pedindo desconto pra minha regulagem do meu instrumento, ele desliga na cara, ele fala, vamos fingir que essa ligação não aconteceu, liga de novo. Começa de novo, né? Mas, cara, às vezes a gente tem que pensar nisso mais no nosso... Eu tenho falado muito no podcast, cara, quem faz isso acontecer, essa máquina girar, primeiro é o artista, aí tem toda a... né, sem os músicos, os engenheiros de som, os produtores, as equipes dentro das gravadoras vão fazer o marketing, cara, todo mundo tem que ser bem remunerado, senão isso vai acabar. É lógico. Daqui a 50 anos, a gente vai estar consumindo o catálogo dos anos 70, 80, 90, 50. E a indústria comporta isso, né? Comportou, a gente voltou a ter dinheiro, voltou a ter dinheiro e eles podem, o que acontece é que... Você sentiu isso também, né? Lógico, pô, completamente, poxa vida. Agora, na crise, teve que acontecer mesmo, Não, e outra coisa, a minha concessão sempre foi voluntária, porque a gente sabe o que é o mercado, o que é que está acontecendo, né? E se você quer fazer, se você quer participar, o único problema é quando você esbarra, infelizmente poucas vezes aconteceu isso, e você vê alguém que sem propósito e motivo nenhum está querendo só como um exercício, né? Sem falar nome, uma vez eu mandei um orçamento para fazer seis canções, e aí o responsável ligou e falou assim, é... Olha, está um pouco caro, e será que você não pode fazer... quando eu fui ver, ele não estava nem lendo qual era a quantidade de trabalho que estava sendo desenvolvido ali, porque ele pegou um top que eu falei, vou fazer três canções com orquestra, então ele estava discutindo, ele nem se preocupou, ele já estava pedindo desconto antes de saber se era caro para ele, aí é dureza, aí realmente é dureza, porque você se sente desvalorizado, aí é isso que acontece, você fala, pô, espera aí, será que não vale o que eu estou fazendo? Porque eu tenho muito amor pelo que eu faço, e eu, que ninguém me escute, se dependesse de mim, eu faria tudo de graça, pelo amor, mas o que acontece é o seguinte, quando o American Express manda a conta do cartão de crédito, eles não querem que eu pague com amor, não é isso, então todos nós temos que ser remunerados e bem remunerados. E você falou uma coisa muito importante no podcast onde eu te entrevistei, onde você fala assim, sobre o Max Pierre, que você falou, olha, esse sempre quis o melhor, de qualidade, mas não é só querer, nunca economizou, nunca, para que um disco fosse uma excelência, nunca, 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 em momento nenhum, e outra coisa, a gente falou do Marcelo na época da gestão, o Marcos Mainá, também era assim, e com as vezes que eu trabalhei com ele no México, em outras situações, e o Marcelo Castelo Branco, que eu fiz alguns projetos também, nunca, não houve, nunca, nunca, eles tinham essa mentalidade, vamos fazer o que tem que fazer, agora, tive projetos cancelados duas semanas antes, olha, não vamos poder, porque surgiu um problema de estrutura dentro da empresa inteira, e não vamos poder fazer, acabou, não vamos poder fazer, isso é outra coisa. E a gente tem que entender que ali, pós-snapser, pirataria aqui no Brasil, ainda veio, todos os problemas do mundo, aqui somou com a pirataria, que imagina, países de terceiro mundo, tiveram o mesmo problema, aqui era um negócio de louco, né, aí a indústria teve que encolher mesmo, já não cabia mais o Liminha, cobrando, né, os grandes você, tem uma hora que, cara, fudeu, não temos mais como pagar isso. Agora, tenho que te contar, só para ilustrar, a conversa com o York, um dia ele me mandou um vídeo, você vai morrer de rir, ele me mandou um vídeo, ele falou assim, olha aqui, nós estamos querendo ver se a gente aprova você como produtor, e era os pais, os avós da Dora na sala, e no fundo, na TV, a minha entrevista. Ah, ele me mandou, a família inteira tinha assistido. Aí eu, porra, bicho, eu falei, escuta aqui, e aí, foi aprovado ele? Não sei ainda. Maravilha, né, espetacular. A gente está fazendo uma interferência artística, estratégica ali, de uma responsabilidade absurda. Mas você viu o que você está provocando? Ele fez uma junta familiar para você provar. Você está ensinando para ele o caminho de tudo, o que se faz, como é que se põe. Eu só vou botar as pessoas que eu mais admiro, cara. Muito engraçado, espetacular. Falando em pessoas que mais te admiram. Ai meu, ô, Pretinho me salva, Pretinho. salva nada. Ai meu Deus, gente. Fala, Clemente. Estou aqui para te dar os parabéns pelo resultado que tu está conseguindo com esse podcast, com esse canal. Já são 16 anos de parceria nossa aqui nessa casa. A gente construiu um lugar muito legal, que tem uma energia incrível, que tem um som incrível. A gente está conseguindo uma qualidade de vida muito boa. E além de tudo, é um lugar que a gente não tem vontade de ir embora. Todo mundo vem aqui, fica e vai ficando e vai ficando. Porque é um astral bom, porque é um clima de trabalho bom, é um lugar bonito. Eu quero te dar os parabéns. Eu estou muito feliz com isso. Eu acho que tu encontrou uma forma de te colocar, uma maneira de entrevistar as pessoas. E está desenvolvendo uma coisa que está sendo fundamental para esse projeto. E eu acho que para a tua vida também, que é desenvolver a escuta. É uma coisa que tu não tinha muito o hábito de conseguir escutar as pessoas. Aqui nessa mesa, você está conseguindo concentrar para ouvir o que as pessoas têm a dizer. e o resultado está ficando muito bom. Tem muita verdade nesse resultado. Eu acho que isso que está... É um dos pontos fortes desse programa e desse canal. E a gente está começando a ver florescer um resultado de um trabalho sério de muitos anos. Eu te vejo... Eu te conheço há muito tempo. Eu sei que tu é nerd estudando... Mas eu acho que, de repente, virou uma chave. E está muito legal o trabalho que tu está fazendo. E que a gente está fazendo aqui. São 16 anos de estúdio. Aí a gente tem uns quatro de canal. Tem um ano e pouquinho, um ano e um mês, eu acho, desse podcast nesse formato. E está incrível. Está muito legal. Eu estou te enrolando. Já tem um ano para sentar aqui para fazer uma entrevista. Daqui a pouquinho vai. Está bom? Mas, pô, estou muito feliz. Muito feliz. E isso tudo que está acontecendo é resultado de um trabalho sério. E, pô, parabéns. Não tem outra... Não tem mais nada para te dizer. Valeu. Um beijo. Ô, Pretinho, meu. Dá um close lá no meu amigo. Só para me recompor aqui. Porra, amor. E o Renatinho, cara, era a amizade e a sociedade perfeito para dar errado, né? Eu falava pelos cotovelo, hiperativo, o Renatinho calado. Eu não sei se você conheceu o Renatinho lá atrás. Não muito. Infelizmente, não muito. Eu vim conhecer o Renatinho mais para perto. E eu acho que... Eu me lembro quando eu conheci o Renatinho, né, cara? Eu olhei para ele e falei, cara, por algum motivo aquilo me deu um porto seguro, sabe? Era um cara que eu confiava muito, assim. E eu acho que... Isso no semelhante dele, né? Ele dá aquela tranquilidade mesmo. Você olha para a cara dele e você sente... É, e eu não sei, cara. Eu... Tem pessoas, né? Eu já falei aqui em papos, assim, que tem pessoas, né? Pontuais. Que aparecem no caminho, assim. Tem um cara chamado Antônio Amancio, que é muito importante na minha vida. Num ponto. Que, inclusive, o Renatinho estava quase me conhecendo. Assim, eu estou falando de pessoas que te atravessam, como o Manacanhas falou, que cantaram e atravessaram a alma de alguém, né? Pessoas que te atravessam e te modificam, né? E eu acho que o Renato é o cara que apareceu, que fez eu entender um monte de coisas, assim. Porque tê-lo como referência, assim, tem o meu pai, né, cara? Que eu olho para ele, eu falo... E aí tem o Renatinho, sabe? Que é outra coisa. Ele só não é padrinho do meu filho também, porque ele já tem muito, muita afilhada. Mas essa despesa, tu vai livrar a cara dele, né? Mas é que meu pai é uma coisa, assim, que é uma admiração que eu tenho absurda. E o Renatinho é outra coisa. É outra coisa. De um outro lugar que é complementar e que eu acho que me faltava tê-lo, sabe? Tê-lo me faltava na vida, assim. O cara que olha para as coisas pelo ponto de vista espiritual. Ele é um grande profissional, né? Grande profissional. Espetacular. O som que ele... Ele comprou a história disso aqui e falou assim, como que eu vou tirar o som? Curtindo igual, mixar um disco, né? Ele não faz isso. Ai, que saco, tem que fazer o pod... Não, ele tá pesquisando. Aí, de repente, ele vem com tal de um plugin. Aí, cara, o plugin. Ele fala, pô, o Renatinho vai comprar um plugin. Porque ele pegou isso para ele, sabe? É a paixão, né? É a paixão. E, Renatinho, eu te amo muito, irmão. Te amo muito. Você sabe disso, né? Ele... Porra, irmão. Esse cara aí não existe, não. É. Eu fico muito feliz também de ser testemunha disso, né? Porque você tá falando do Renatinho agora com ele aqui, né? E depois de escutar. Mas você repetidamente traz o nome dele sempre falando. Viu, Renatinho? Só pra você saber. Tá sempre falando de você. E falando disso, né? Da importância que tem... Cara, eu fui muito preocupado na pandemia com os meus amigos, Mug. Tenho certeza. Meus amigos passaram muita dificuldade, cara. Todos eles. E eu, graças a Deus, a quem recorrer, sabe? Eles não. E, assim, cara, não pode existir esse mercado fonográfico onde as equipes passam fome com um mês de pandemia, cara. Não pode. É, dureza. Não foi um ano. No segundo mês a galera tava passando fome, velho. É lógico. É lógico. Então, assim, que esse podcast sirva também pra gente olhar pra dentro, sabe? É lógico. E falar, cara, não existe podcast sem aquele cara sentado ali. E não existe um show sem... Sem o cara sentado lá e o... O cara que carrega a porra do equipamento. O cara que monta. O cara que tá no PA. Os músicos. Sabe? É toda uma cadeia produtiva pra um... Pra um artista chegar no palco e brilhar. Em algumas gigs são centenas de pessoas. Em outras são dezenas. Em outras são cinco. Sabe? E a gente conversou muito, cara. Eu acho que, inclusive, a vontade de fazer isso acontecer... É que também... Ele... Dê a ele... É... A possibilidade de escolha. Uhum. Porque se isso aqui chegar onde a gente quer que ele chegue... Sabe? O Renatinho vai poder escolher se quer viajar um ônibus pra ganhar mal ou não. Ou então vai falar, não, se você me quer, eu quero tanto. E a pessoa vai falar assim... É, pra tirar o Renatinho dali, que ele tá bem, vive bem... Tá tudo certo, vou ter que pagar. E as pessoas são assim, né? É, lógico. Eu já vi muitas vezes que queriam pagar 600 reais pra um técnico, mas aí aparecia um figurinista que convencia de comprar um vestido de 40 mil. É. Isso existe, você sabe que existe. Não, existe em todas as áreas, né? Também, né? E o tal do cara do figurinista, não tem a menor chance de pedir desconto pra ele. Então, eu acho também as pessoas, na hora que sabem que ele não precisa, respeitam mais. E aí, quando ligam, aceitam as condições, que na verdade nada mais é do que uma situação justa, concorda? Lógico, lógico. Você é um cara, eu não tenho coragem de ligar pro Moog, aliás, eu não tenho coragem pra ligar pra ninguém. É lógico, é, você não é o teu modo. Eu não vou te ligar. Eu não vou te ligar. De não ter formato. É, eu posso não te ligar, mas assim... É, mas eu acho que isso também é o seguinte, eu acho que essa coisa de valorizar e esse comportamento é uma coisa de educação também, né? É uma coisa de educação, o que você vê, conviveu, evoluiu, cresceu e foi. Isso é muito importante, né? Porque o Moog sempre falou no início, as coisas no início da tua vida não eram tão privilegiadas quanto se tornaram na frente, né? Mas, é, você viu a dignidade com que esse processo progredia, né? Isso, eu acho que isso, a história toda é nisso. Eu tava comentando até ontem que a gente só percebe a importância que teve, fecha a boca na hora de comer, tira o cotovelo da mesa, olha o prato, quando você vê alguém que não se comporta assim na tua frente, aí você fala, pô, ainda bem que me ensinaram a coisa certa, né? Então, isso é fundamental. Você teve o teu avô e teu pai, né? Lógico. E, mas, digo, todos esses ensinamentos que são extremamente chatos durante o processo tudo, né? Não, pô, sabe, por favor, não interrompe quem tá falando. Tudo isso, que na época foi muito chato, né? Com o passar do tempo ficou impregnado e você aí dá valor a ter acontecido, né? Na hora, o doutrinamento na hora é muito chato, né? Era coisa chata. Mas lá na frente você vê quão valioso é, né? Você ter alguém... São os valores, né? Take the time. Não, e que outra coisa, que gasta o tempo da vida pra prestar atenção em você, pra ter certeza que você tá se comportando de uma forma adequada. E isso é muito vasto, né? Eu tô falando de sentar na mesa, mas isso é só uma besteira, né? A coisa do caráter, da coisa de você ver um dinheiro e não ir pegar porque não é teu, ou se você encontrar uma carteira no chão, você fala, escuta aqui, quem perdeu essa carteira aqui, né? Se não te ensinam isso, você não faz. Então esse processo é importante. Cara, eu tenho que falar uma coisa, assim, que assim, teve show na Marisa Monte, né? É uma bobagem, mas você vai entender por que eu tô falando isso. Aí a Liana pediu muito, que ela queria ir, não tinha mais pra vender também. E é muito louco, porque a Nina, que é minha enteada, ficou a melhor amiga ali, das melhores amigas da Helena, que é a filha da Marisa. E ninguém tem coragem de pedir. E eu nunca pedi ingresso pra ninguém. Liguei eu pro Simon, cara. Porra, Simon, cara. Porra, a gente tentou... O que ele tentou comprar mesmo não tinha, porque o meu pai nunca deixou eu pedir. Sei. Ele não pedia. Então eu falo, pô, pai, aquela época, nos 80, né? Às vezes tinha um negócio, é o Ricardo Amaral, as pessoas do... Pede, ele fala, pô, não peço, não vou pedir, não peço. Por que eu vou pedir? Então eu fui criado com essa coisa de não pedir. E assim, a minha mãe, com todas as qualidades... Minha mãe, ela tava até outro dia, ela tá entregando uma casa em buses, né? E comprou um monte de imóvel pra casa. E a dona da casa foi lá e, tipo, esticou ela e ela teve que vender os móveis que ela comprou baratinho pra dona da casa. Mas a minha mãe faz isso sempre. Sempre, sempre faz isso. Ela é uma boa... A pechincha pra ela é uma coisa que dá prazer. O meu pai enriqueceu por diversos motivos. E, obviamente, ele é um cara que vê uma boa oportunidade, negocia as coisas direito e faz bons negócios. Ponto. Só que eu nunca vi meu pai espremer alguém. Espremer, tipo, um troço que vale mil, ele querer pagar 300. Eu nunca vi ele... É shark, né? Eu nunca vi ele fazer isso na vida. Nunca. Eu nunca vi ele pedir um desconto desrespeitoso, sabe? E teve um acontecimento que me marcou muito. Que... E é legal, porque eu tive os dois e eu vi a diferença. Cada um é de um jeito, veio de realidades diferentes e etc. Mas o porteiro dele, de São Conrado, num prédio que a gente morava ali no Green, sabe? Que é de São Conrado Green? Sim. Que é atrás do Intercontinental, né? Sim, sim. Arrumou um comprador pra um apartamento e ele deu a comissão imobiliária que seria pro porteiro. Imagina o porteiro, mudou a vida do porteiro. Um cara que botou uma estátua do seu pai lá. Então, assim, são atitudes como essa que me moldaram e me impactaram muito, que eu tenho muito orgulho, assim. Porque, por exemplo, a minha mãe, com todas as qualidades dela, ela deu lá, aconteceu a mesma coisa, ela deu 5 mil reais pro cara. Falou, tá maluco? Mas isso muda, cara. Porque eu acredito, um, que tem a lei do retorno mesmo, sabe? E se você impactar a vida de alguém assim, cara, essa pessoa vai... Um porque é uma atitude linda, outro porque você vai... Aquilo ali é com a energia quando ele ficou em coma, Mug. Eu ia todo dia pro hospital e ficava segurando a mão dele, assim, cara. E era tanta gente rezando por ele, velho. Mas é isso, sabe? Lógico. Então, eu não vou nunca te ligar pra te pedir, ou então eu vou te ligar e falar, Mugão, vem cá, vamos... Mas você pode, se quiser, você vai... É porque eu fui educado, assim, é... Mas você, se quiser, eu te douça a você, se você quiser, você pode. Você já conquistou o direito... Porra, eu tô rezando tanto pro visto do Pretinho passar, cara. É, lógico. Pra eu levar ele pra ele aí. Eu também já botei, vou botar, vou fazer uma cumba pra ele lá na Hollywood, vou levar. Não vai. Pra sair esse visto. Porque esse cara, se ele for pra... Imagina, ele veio de Belfort Rocha, cara. Ele é um moleque batalhador pra caralho, que quer vencer. E tudo, ele passou o processo do Branding aqui, ele vai confirmar. Aí ele ficou vendo aqui, eu nunca tinha ouvido falar dessa parada. Passou o processo antes da gente entregar o Branding Book, a gente tava ali no supermercado, aí ele pegou um pacote de batata frita, aí começou a ler, né? Essa batata, uma receita da minha tia, era um caô. Aí ele assim falou, ó, isso aí é parada aí do Branding, né? Não é isso, Pretinho? É isso mesmo. Agora, tudo que ele lê, porque ele... Que maravilha. Cara, todo livro que eu leio, ele arruma um jeito de ler em português. Quando eu vejo, ele tá lendo o livro. Então assim, esse moleque de chegar em LA e olhar o mundo ali... Vai ser um privilégio pra gente poder... Porque o line-up, né? Tipo, pap, 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 vai acendendo um monte de luzinha, cara. E esse moleque tem uma gráfica em Belfort Rocha, que já é bem sucedido. Esse moleque é foda. Que danado. E cara, essa parada é certo, que ele dê certo. Porque foi assim que eu vi, cara. Lógico. Eu vi meu pai fazendo isso com as pessoas, sabe? Ele ganha dinheiro e as pessoas estavam em torno ganhando dinheiro também. Eu só consigo ver dessa maneira, cara. Pra mim, um artista ter um jato e meus amigos estarem passando fome não faz o menor sentido. Não tem sentido, não tem graça. Que estão ali trabalhando pra aquele cara chegar no palco e dar o seu melhor, sabe? Clemente, deixa eu te falar uma coisa. Eu considero que um dos maiores talentos de cada um de nós é saber quando falar e calar a boca, né? Na hora certa. É saber quando chegar e sair na festa na hora certa. Esse é um grande talento. Pra você não ficar aquele chatão, né? Aquele cara que tá sempre na festa o tempo inteiro. Chega uma hora que você fala, eu vou tirar o time pras pessoas sentirem a minha falta. Então, como eu sou meio assim, eu sou meio disso, né? Eu gosto de fazer barulho e esperar que as pessoas lembrem de mim sempre quando faço alguma coisa. Eu vou me despedir de você aqui e te agradecer muito a oportunidade de fazer essa entrevista contigo. Mas eu vou te dizer porque eu tô fazendo isso agora. Porque eu não tenho a ousadia de dar uma palavra depois do que eu vou tocar pra você. Do que eu vou tocar aqui pra você. Então, quero te agradecer muito pelo convite. Eu que me convidei. Mas te agradecer pela tua contribuição extraordinária que você tá fazendo com esse trabalho pra mim. Que eu tô 40 anos na indústria e cada vez que vejo e aprendo uma coisa nova, também não tem nada mais valioso nessa vida do que aprender. Os dois maiores patrimônios que a gente tem na vida é o conhecimento que você adquire e as amizades que você constitui, os relacionamentos que você constitui. Então, parabéns pela tua iniciativa. Parabéns pelo êxito. É só o início. Tenho certeza que vai ter muito mais. E quero agradecer em nome de todo mundo que escuta e que perde o tempo de ver esse teu trabalho tão maravilhoso. Eu vou me despedir, tocar e vou me calar. Mas eu vou tocar uma coisa pra você. Meu filho, é parabéns pra você, pra você ter chegado onde chegou. Você merece. Você dedicou muito tempo e acreditou muito no que tava fazendo. Eu me lembro quando você conseguiu chegar em 5 mil seguidores. Foi conamorado com uma vitória. Mas você merece. Isso e muito mais. E você ainda vai muito longe, mas muito mesmo. Eu não tenho palavras pra te agradecer, cara, por tudo que você faz por mim. Obrigado, cara. Obrigado, pai. Te amo muito, viu? Quero que ele fique vivo até 100 anos, cara. Minha gratidão é eterna. Por isso que eu homenagei meu pai com meu filho, sabe? Te amo, pai. Obrigado, Mug. Nada. Obrigado. Muito obrigado. Vamos encher a cara de tequila agora? Agora, olha pra lá, fala que já já é o próximo vídeo. Bom, o que que eu falo? A gente se vê no próximo vídeo. Olha, a gente se vê no próximo vídeo. Eu acho que vai ter uma série, só com o Clemente. Acabou que a gente vai fazer uma série só com o pai dele, também. Já já. Valeu, gente. Seu filho da puta. Seu filho da puta.